Fala, amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live de segunda, mas não a qualquer live de segunda. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Já agradeço de antemão à presença de todos e de todas presentes. Essa é uma live transmitida, não só simultaneamente no canal do YouTube e no Facebook do Ibargenscast, mas nós temos o privilégio de ter como um grande parceiro aqui do canal nosso amigo Padre Somberini. E essa live também está sendo transmitida no canal André Matos, maestro do Rol. Então já mando meus cumprimentos aos públicos de ambos os canais. Já peço para todo mundo que estiver assistindo, seja no Ibargenscast, seja no André Matos Doc, já peço o like, tá? Peço o like para que vocês fortaleçam os dois canais. Tem muitas coisas para a gente falar, mas o principal, que é o nosso convidado, obviamente, eu já faço questão de introduzir em primeira mão. Antes de tudo, você que não é membro do Ibargenscast, se torne membro do Ibargenscast, você que não é membro do canal do André Matos, se torne membro do canal do André Matos, tá? Eu vou inclusive deixar o link para quem não é membro do Ibargenscast ainda, para quem ainda não é membro do nosso canal, por favor, se torne membro do Ibargenscast, o link para você virar membro, que eu acabei de deixar aqui no chat. Beleza? Se torne membro do canal André Matos, maestro do rock, porque a gente quer ver esse documentário chegar ao seu final com a qualidade que ele merece. A gente sabe que o Anderson é o cara que preza pela excelência, mas ele precisa de apoio. E é isso aí. Sem mais delongas, eu quero trazer para se juntar a minha pessoa, um grande amigo do canal, que já está aqui pela quinta, sexta. O pessoal está falando que o áudio não está legal, deixa eu só ouvir aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão me ouvindo bem? Por favor, comenta aí no chat se o meu áudio está legal para vocês. A pessoa está distorcendo o áudio. O pessoal fala, o áudio está aqui, o áudio está ótimo. Está estourado. Está distorcendo, vazando. Deixa eu dar uma mudada aqui no meu ganho, para ver se ele dá alguma mudada. Está melhor assim ou não? Bom, se... Não está melhor. 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 É... Eu não quero dizer que o nosso convidado, ela, para ver se melhor o áudio, se tem alguma questão a ver com isso. Porque a gente testou o áudio, antes da live estava tudo certo. Não está melhor. Não está melhor. Mas quando é o principal, até porque aqui em Quintin da Lífala ONU é o nosso convidado, vocês conseguem ouvir o que eu falo? eu já vou antes ele fala a entrevista tá, o pessoal para entender tudo dá para ouvir dá para ouvir de boa dá para entender sim dá para ver o que está mas agora está estranho eu vou trazer aqui o nosso convidado perguntando se vocês conseguem ouvir ele também, se está havendo problema no áudio e a gente estiver ajustando na medida do possível nós convidamos a conhecer um dos meus amigos e alguém que já continuou aqui com o canal várias vezes e ele que está fazendo o documentário do André Matos que está aqui se juntando a nós pela, sei lá décima, vigésima vez e sempre muito bem-vindo o meu grande showstand o meu grande amigo Anderson Berini muito bem-vindo Anderson, como é que você está, cara? Fala, galera beleza? Boa, estou bem, Manu obrigado aí pelos cumprimentos acho que é décima vez décima primeira, talvez não sei mas, pô, seja muito bem-vindo estou muito feliz de estar fazendo essa parceria aqui com Fui Baixas dessa vez transmitindo para os dois canais uma entrevista mega mega especial assim, pô estou até de brilho hoje estou até shining então, cara porra legal pra caramba estar aqui cara, hoje especialmente a gente fez um negócio especial porque era especial estamos aqui transmitindo do The Metal Bar aqui em São Paulo um lugar minha casa minha segunda casa onde eu estou sempre cara, estamos aqui o pessoal abriu as portas pra gente fazer algo especial pra vocês estamos com duas câmeras microfone cenário bebidas sensacional cara então The Metal Bar aqui em São Paulo meu lugar que todo cara que curte metal aqui tem que tem que conhecer antes de falar com o nosso convidado aqui antes da gente a gente está num bar né já vamos Anderson desculpa te interromper desculpa te interromper meu áudio agora está melhor galera agora sim meu áudio está melhor comentei por favor até aqui está melhor até aqui está melhor tá então galera seguinte hoje em especial cara a gente vai fazer como de costume sorteio um sorteio de itens mega especiais está participando tanto o pessoal que está acompanhando pelo Ibagens como o pessoal que está conectado acompanhando a gente pelo canal do documentário então quem está no youtube tanto do Ibagens quanto do documentário e fizer super chats com perguntas para o nosso convidado estão concorrendo a um kit vai ser um kit só tá com tudo isso aqui vou mostrar para vocês o que vem no kit vou mostrar logo de cara o mais legal de todos eu mostrei para o Manu o Manu pagou um pau eu pirei mano eu vou até fazer um super chat aqui hoje para concorrer ó mano camiseta aranhas negras cara réplica não é o que o André usou né mas é uma réplica perfeita cedida para o pessoal lá do arquivo Rock Go que ó tem até nominal aqui ó ao André André Matos tá então aqui ó camiseta aqui ó réplica perfeita cara perfeita do Aranhas Negra campeonato lá de 2004 do Rock Go né lá da MTV então vai levar uma camiseta vai levar um DVD aqui do episódio 2 que é para aquela câmera né aqui ó para essa câmera aqui episódio 2 últimas unidades então esse daqui é um dos últimos tá lá à venda na nossa lojinha ainda tem algumas unidades lá ainda mas vai ganhar no kit aqui também o DVD e aqui ó cedido para o nosso querido amigo Dener Ariane um Holy Live lacrado cara lacrado ó lacrado Holy Live esse aqui é meu o que tá lacrado tá com uma outra pessoa então esse aqui é meu não tá necessariamente lacrado porque tava um plastiquinho aqui mas o Holy Live que tá sendo sorteado está lacrado não foi aberto fora de catálogo não existe mais para comprar esse CD então Holy Live vai junto nesse kit e o nosso lançamento da lojinha um boto ó com André Matos maestro do rock vai com esse botãozinho também legal pra caramba aqui com o rosto do André aqui ó e um desses itens que eu já entreguei para algumas pessoas que é os postcards aqui ó de lançamento do disco do André nesse caso aqui do Mentalize ó vai esse postcard e mais esse adesivo aqui ó então kitzinho com todos esses itens uma pessoa só vai ganhar então super chats pra ajudar o filme né a partir de 25 reais se você quer fazer mais de 25 eu vou fazer 50 posso fazer vou concorrer duas vezes não faz dois de 25 aí pra gente poder ter o nome pode participar mais de uma vez tá então meu itens únicos cara nem eu tenho essa camiseta que ninguém tem então corre aí boa sorte final da live que a gente faz o sorteio pra vocês aí boa sorte bom sem mais delongas cara pô cara tô muito feliz hoje eu falei que eu vim até aqui arrumado aqui porque porra é um cara que a gente tá tentando bastante o cara é mega compromissado tem aí os projetos dele tá sempre em estúdio tá sempre precisando entregar coisa em estúdio sempre é difícil conseguir uma data com ele e finalmente dessa vez rolou dele estar aqui com a gente é e obviamente tá junto com o Manu pô nosso parceiro nisso daí tinha que estar aqui intermediando isso daqui né pô queria aqui apresentar pra vocês caso vocês não conhecem meu amigo Marco Leão aqui ó boa noite Brasil ele veio cara ele tá aqui eu enrolei eu enrolei eu cheguei atrasado hoje vocês me perdoam tá perdoado claro pô ô Marco a gente tá num bar vamos pedir alguma coisa aqui é perdoar esse sacão tinha uma intoxicação por etanol mas aqui não então quase quase a live não aconteceu é claro aqui é de verdade não tem etanol não aqui ó aqui o cardápio vocês estão vendo aqui ah pô o cara tá pegando a capa de um vinil não não cara aqui é temática é The Metal então eles põem as capas dos aqui ó nessa câmera aqui ou naquela ali aquela aqui aqui ó câmera aqui cara ó tem aqui do 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 Angels Cry e tem aqui do Shirt of Fate é o vinil só que atrás tem aqui o o o cardápio cara com as bebidas com os drinks vamos escolher vamos escolher escolher você sabe que vai escolher né você já escolheu cara vocês estavam falando eu tava escolhendo claro estamos no bar teclinha 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 eu vou tomar uma coisa que só tem aqui no bar só tem aqui no Demetro eu quero uma cachaça do Sepultura cachaça do Sepultura é coisa fina demais fina demais nosso querido amigo aqui ó o Gu que tá aqui de fundo vai preparar o drink pra gente eu não tô conseguindo ouvir vocês agora não tá ouvindo agora sim é que eu acho que se os dois falam juntos talvez um acabe cancelando o outro ah certo então não vamos falar juntos ae vamos começar o trabalho saúde aí ó saúde a todos aí hein agora sim saí gente vamos lá hum você vai num tequila é tequila é shot né shot então cara pra começar eu devolvo a bola lá pro nosso amigo Manu que tá lá em Santos lá né aliás Manu obrigado pelo convite cara faz tempo que você falou a gente não conseguiu realizar mas agora como eu te falei ia rolar tá rolando e vai rolar de uma maneira agora de uma maneira especial pra caramba né legal pra caramba então vai lá Manu dê o apito inicial e o apito inicial foi dado chuta a bola aí cara vamos lá início a partida vamos lá quero primeiramente obviamente agradecer a presença do Marco é uma live muito especial pra mim eu sempre quis fazer essa entrevista mais especial ainda fazendo ela junto do Anderson que é o grande parceiro e só revisando aqui eu vou inclusive deixar um banner aqui que eu fiz que é o seguinte ó faça um superchat acima de 25 reais e concorra a um kit especial André Matos todo mundo seja aqui no no canal Ibargins Cast seja no canal André Matos Doc que fizer um chat de 25 reais ou mais vai concorrer a esse kit vai ser só uma pessoa que vai ganhar tudo isso tá então independente de você fazer o superchat no canal André Matos Doc ou aqui no Ibargins Cast você tá concorrendo o pessoal aqui do Ibargins Cast é como vai ter muita pergunta eu vou priorizar também o superchat quem mandar superchat aqui no Ibargins Cast eu vou ler as perguntas e o Anderson vai ler as perguntas dos membros do canal dele ou os comentários do canal dele da forma que ele quiser moderar beleza? começando aqui vamos começar do começo tá bem leve vamos começar bem leve Marco o que é assim você Marco além de ser conhecido por ter sido o primeiro baterista do Angra praticamente um membro fundador muita gente sabe que você também foi baterista do Dominó então eu queria saber como é que você entrou nessa banda como é que você conseguiu essa gig como é que foi a experiência pra você cara essa gig foi foi muito legal eu tinha uma banda com um produtor do Dominó na verdade eu era produtor das primeiras do Joey do Ibargins o cara de estrada muito bom inclusive e foi ele que me levou ele acabou montando a banda finalmente ter uma banda uma boy band que tocasse ao vivo que não fizesse o show só o playback e foi o Joey que me chamou e no final eu acabei montando a banda inteira Kiko Robinho Vivero depois etc primeiro tecladista Reinaldo foi assim foi você que montou a banda? você escolheu o Kiko? no final eu acabei escolhendo sim, sim porque o Kiko ele já tinha tocado comigo e com o Rafa entendeu? a gente estava tendo uma banda de hard rock nessa época que se chamava Kentucky paralelamente eu e o Rafa tínhamos uma outra banda de hard metal que se chamava Spitfire e eu convidei o Kiko para entrar foi exatamente assim que massa, cara e o Kiko também para o Kentucky através de um outro amigo que viu ele tocando na Vila Madalena aquelas histórias de música normais muito bom e para você como é que foi a experiência de fazer parte dessa banda? o empresário da banda era o Gugu? é isso? é o Gugu é da Promoarte era o Gugu exatamente cara, muito massa e assim você sai do dominó para o heavy metal e você falou que você tinha uma banda chamada Kentucky com o Rafael isso e com o Kiko como é que você conheceu o Rafael Bittencourt e em quais projetos vocês tocaram juntos antes do Angra porque eu sei que vocês eram muito próximos quando o Rafael começou a faculdade de Santa Marcelina então como é que você conheceu o Rafa e quais foram os projetos nos quais vocês se envolveram juntos? cara, eu conheci o Rafa através do Carlos Aratini um baixista que já tocava comigo nessa banda no Kentucky e já tocava com o Rafael num projeto que era o Spitfire que era uma banda que chamava Detroit assim que o Rafa voltou dos Estados Unidos e foi exatamente assim quando a gente estava remontando o Kentucky o Carlinhos lembrou do Rafa a gente se apresentou cara, aí foi assim amizade imediata e a gente começou a se conectar em vários projetos daí eu fui fazer Spitfire com eles e as coisas foram rolando foi assim que aconteceu de modo muito simples cara não teve não teve nenhuma grande história por trás disso mas foi uma coisa muito simples e muito natural orgânica a gente já seguiu fazendo coisas juntos nós dois e o Rafael ele já tinha essa veia de compositor desde aquela época? total sempre teve sempre teve eu conheci o Rafa ele já tinha várias composições Reaching Horizons ele já tinha ele tinha feito nos Estados Unidos era uma música que ele fez de lá se você prestar atenção na letra você vai até ver que tem a ver com isso ele tava longe da menina ele já sempre ele sempre compôs muito bom o Rafael ele já falou que ele combinou com você inclusive ele já me falou isso pra mim ele falou que antes de entrar na faculdade ele havia combinado com você que ele ia fazer uma banda na faculdade e que você já era o baterista você confirma essa história? e eu queria que você contasse como é que como é que você acompanhou o surgimento do Angra de fora da faculdade? não cara vamos colocar as coisas como elas são a gente já ia tocar junto isso é um fato porque nós éramos uma dupla mesmo todos os projetos que um fazia o outro tava vindo junto no final a partir do nosso primeiro projeto e quando o Rafa entrou na Santa Marcelina ele conheceu o André pessoalmente nessa oportunidade ele falou cara tô pensando ele já começou a maquinar tô pensando em chamar o André pra voltar a tocar ele tá só no erudito e o que você acha? eu acho do caralho se ele topar daí num primeiro momento o André quis fazer ele queria ser tecladista da banda ele não ia cantar no final o Rafa o Rafa ia começar cantando e foi um trabalho de convencimento mesmo do André pra ele cantar na banda ele ia ser o tecladista da banda ele não queria cantar naquela época ele tava meio que outsider assim ele queria ser tecladista depois toda a construção foi através de conversas mesmo eu indo lá com o Rafa conversar com ele e tal e eles três eles dois mais o André Bastos então isso foi um trabalho pra ele realmente cantar mas a banda já se formou aí em princípio ele ia ser tecladista mas o trabalho de convencimento durou pouco aliás foi rápido foi bacana ah então você ajudou nesse convencimento do André de virar o vocalista do André ajudamos todos ajudamos teve uma teve a primeira vez que eu fui no apartamento do avô do André foi uma tarde de convencimento assim né a gente mostrando os trabalhos da gente os trabalhos que eu tinha tocado gravado e daí ele topou no fim a gente virou muito amigo né nós três viramos o núcleo mesmo da banda é simples assim não tem muitas firulas é muito simples é uma história que lembra muitas histórias de muitos jovens formando bandas conhecendo seus amigos e formando suas bandas com vocês não foi muito diferente na época o André até fazia sentido o André aquele ser tecladista porque ele estava estudando muita composição né exatamente além de estar estudando muita composição ele estava ouvindo muita música fora do metal e além da música erudita também era uma época que ele estava ouvindo muito Queen ouvindo muito Ahá ele estava nessa onda de World Music muito Peter Gabriel então ele estava pirando ali ele estava numa outra onda mesmo foi até uma surpresa para a gente voltar a fazer um Heavy Metal rápido entendeu Speed Metal que depois se transformou em como que chamam mesmo isso agora como Power Metal depois virou Sinfonic Metal depois virou Heavy Metal melódico a gente ria cara está surgindo um monte de digestivos que a gente não conhecia assim Espadinha Metal Espadinha Metal Espadinha Metal eu contribuí eu falei muito de Espadinha Metal Metal e Espadinha não pode crer Então o André estava nessa pegada ele estava numa pegada de ouvir outros compositores outros estilos ele estava numa fase de querer tocar mesmo arranjar ser mais low profile ele não queria ser mais o centro a gente convenceu ele a voltar a ser o centro o vocalista é sempre o nosso é a pessoa que é o embaixador é o cara que dá a cara a bater maravilha mas foi muito rápido processo de convencimento rápido ele também deve ter sentido aquela saudade de cantar com certeza e canta muito cantava muito então não tem o que falar meu Deus do céu incrível bom vou começar a ler alguns superchats que mandaram aqui já no Ibagenscast o nosso amigo Rafael ele mandou o mesmo superchat no Anderson e no Ibagens e eu vou ler aqui ele só fala o seguinte fala Anderson Manu e Marco parabéns pela live torcendo o pessoal está de olho no kit torcendo para ganhar este kit e o Eder ele Eder eu vou pedir para fazer a sua pergunta mais para frente porque eu tenho uma pergunta aqui na pauta que envolve justamente o processo de composição do do Angels Cry mas eu já vou ler ele fala boa noite Manu gostaria de saber do Marco como foi criada a Evil Warning bora ganhar o kit também está girando o kit a gente sabe que a Evil Warning tem tem a mão do Marco aí inclusive tem a melodia criada pelo Marco a gente vai a gente já vai destrinchar isso aí mais para frente até por enquanto é isso eu vou passar a bola para o Anderson Bellini se você já quiser meter a sua pauta aí já pode começar Anderson como a gente estava falando aqui essa é uma curiosidade que eu sempre tive cara a gente a gente estava falando aqui de cantar com o André já cantava não sei o que cara você fez eu fui em alguns shows do Dominó e muito provavelmente era você tocando se tinha banda era eu então sim então você montou uma banda para fazer aquilo ao vivo cara os caras cantavam mesmo todos todos super bem eram artistas ótimos artistas Afonso é um super cantor um super vocalista músico guitarrista produtor ele é ótimo são todos excelentes do que fazem porque hoje o Quintela virou o publicitário né o Quintela é um businessman CEO da Young exatamente e o Neil virou o pastor foi isso cara o Neil a gente não tocou com ele ele saiu quando ele saiu que foi montada a banda uma curiosidade fazia aquilo ao vivo fazia ao vivo totalmente ao vivo mas você chegou a gravar discos não a maioria dos discos na verdade eram gravados fora do Brasil já havia uma produção pronta geralmente da Espanha ao México eles botavam a voz no Brasil voltavam para lá para mixar então não a gente nem fez a gente chegou já estava com todos os sucessos prontos era turnê mesmo uma banda de apoio o Sidemen o famoso Sidemen que a gente conseguiu fazer muito cedo muito moleque então foi uma experiência fantástica não tem nem o que dizer muito legal deixa eu fazer uma pergunta que eu vi aqui no chat vamos lá acabou de chegar essa daqui que eu acho que é mais propícia agora para o começo foi o LPT que fez essa pergunta o Angels Cry Demo teve toda a sua introdução feita a finalização foi toda no estúdio quem compôs cada versão e como foi chegar até a versão final isso é para a demo aquela versão final teve tua mão em muita coisa a Evil Warning eu sei que teve só que Evil Warning não estava na Return of Horizon estava? estava 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 sim eu sei que sempre me falavam isso o André me falava o refrão era seu sim o refrão era meu Evil Warning você falava que você pensou no Dio cara era Dio quando eu fiz aquele cara a gente estava muito louco na casa do Rafael muito louco realmente bebaços já aquele dia inclusive até a história do vômito fantástica depois eu conto eu peguei o violão e comecei a falar agora eu sou o Dio foi assim daí saiu essa merda eu comecei a tocar e cantar Evil Warning foi completamente assim literalmente assim Rafael e o André chorando de rir daí quando a gente ficou mais razoavelmente sóbrios a gente fez a música é a coisa foi muito natural eu até morro da risada cara aliás como chama mesmo aquele Tadeu como que é Regis Tadeu Regis Tadeu o Angra nunca foi montado Regis Tadeu nunca foi escolhido o bonitinho aqui o bonitinho ali o cara para de pensar essa besteira o Toninho não montou o Angra o Toninho foi empresário depois o Toninho teve nada a ver com a formação do Angra tem nada a ver com a nossa musicalidade tipo nada inclusive a gente tinha um outro empresário antes do Toninho cara que era o Pipo depois virou empresário do Charlie Brown Jr. etc então isso é uma grande bobagem quem fala essa bobagem tem que parar de falar essa bobagem já porque ninguém fala do Pipo inclusive quando a gente montou o Angra como a gente ainda não tinha experiência ao vivo juntos nós montamos um Iron Maiden Cover e o empresário dessa parada toda era o Pipo que empresário na época o cover estava muito em alta aí o tio Metallica Cover faziam mega shows e ele foi empresário da gente também então essa história de que o Angra era uma boy band que foi armado a dedo foi a dedo por nós pelos músicos por nem empresário nenhum é uma banda legítima uma banda mutada legitimamente cara isso é uma viagem assim que eu não sei de onde as pessoas tiram falta do que fazer é uma boa pega essa aí Rafael Veloso essa pra você eu falei isso na Ticca também essa é uma das coisas mais ridículas parece que não tem assunto e fica falando besteira sabe eu falei ó Rafael você não pode falar porque você é amigo o Paulo Barão é teu amigo é o teu empresário amigo do Red Estadeu mas eu falo o Red Estadeu tá viajando inclusive na época a gente ficou muito em dúvida se a gente ia ficar com o Pipo se a gente ia com o Toninho foi uma discussão da banda até isso é uma bobagem assim não foi boyband não foi armação não foi o Toninho que montou a banda não foi gente essa é a verdade quem quer a verdade tem que escutar a verdade né uau devolvo a bola pro Manu cara olha assim o Marco ele já nos deu um bom material aqui porque eu de fato não sabia eu de fato não sabia dessa história do Pipo eu pensava simplesmente que o Toninho era um empresário a pessoa sem memória seletiva né Manu e eu acho que a maioria dos fãs também não sabia da história do Pipo é uma história que não foi contada eu aproveito se o Aderson me permite eu fazer essa pergunta que não tava na pauta porque como é que como é que foi que o como é que vocês conheceram o Pipo e como é que ele começou a empresaria vocês e por que que vocês deixaram de trabalhar com o Pipo pra trabalhar com o Toninho cara só pra complementar ninguém realmente falou mesmo eu sei no documentário entrevistei o André o Rafael ninguém falou do Pipo ninguém falou realmente eu soube que teve uma empresária mas como ninguém falou não deve ter tanta importância e já que teve vamos aqui fazer notícia o Pipo foi um cara super importante na banda super importante inclusive nos levando a grandes shows a gente foi pro Rio passou uma temporada no Rio com ele acho que foi uma semana eu, o Rafa e o André tudo era eu e o Rafa e o André sempre os três nós éramos mesmo a base ali o núcleo fomos nós três também assistir o último show do Charlie Brown do Legião que na época ele era o tour manager do Legião a gente assistiu o último show do Legião em Santos aquele famoso último show da Legião em Santos o Pipo que nos levou então o Pipo teve uma importância fundamental pra gente pra gente olhar o show business de fora estrutura e as pessoas esquecem disso a coisa não é tão simples focada no Toninho e só e só no André não é só isso as pessoas meio que viajam e eu não sei porque Cargas d'água os membros e ex-membros não falam sobre essas coisas que são mega importantes mas enfim pra quem matisse acima de tudo bom muito bom seguindo aqui antes de mandar a próxima pergunta eu tenho que botar a mensagem desse cara na tela olha quem está aqui senhor André Billoy de André Bastos ele fala quero mandar um abração quero mandar um abração pro Mark Lyon querido André Bastos saudade do André o André é uma figura meu ele é uma das pessoas mais legais que eu conheço assim cara ele é ele é só 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 tem um carinho por ele é um cara muito legal ele tá tudo bem ele não é nem só por isso mas ele é um cara muito que ele sabe administrar os egos um cara podia ter ficado até na banda pensando hoje a gente vai a gente vai falar sobre isso sobre a saída inclusive do André Bastos que eu gostaria de saber como é que você lidou com isso mas não agora eu quero saber quero voltar um pouquinho no começo do Angra quero saber como é que foi o seu primeiro contato com o André Matos e quais as lembranças que você tem do convívio com ele cara o primeiro contato foi nesse dia a gente foi para o apartamento do avó dele que eu falei anteriormente a gente foi no apartamento do avó dele fazer o último convencimento eu e o Rafa né vamos lá xavecão André Matos para ser o cantor não ser só o tecladista e tal cara a gente se deu imediatamente muito bem a gente foi amigos até eu sair da banda até um mês antes assim né que é quando começaram os problemas que ninguém da banda sabia só ele e o Rafael mas a gente sempre tem uma relação de irmãos mesmo nós três eu, o Rafael e o André a gente se via praticamente todos os dias se não era de dia era de dia era noite se não era noite era de dia era noite foi um relacionamento muito legal cara a gente era bem amigo bem amigo bem irmãos mesmo não só na música entendeu a gente tinha conversas de amigos normais fora da arte fora da música era uma boa relação em princípio aliás durante muito tempo não foi só em princípio não foi durante uma boa jornada muito bom a sua casa Marcos ela era uma espécie de QG da banda exatamente caso meus pais na época exatamente a sua família ela não tinha problemas com uma rotina tão puxada de ensaios praticamente ficavam o horário comercial todo ali tocando e fazendo jams foi você que ofereceu foi sua ideia de todo mundo ensaiar lá na casa dos seus pais e a sua família não tinha problema cara como eu já tinha aquela sala de ensaio montada baterista tem que ter e tal e foi natural cara foi natural e daí a minha família abraçou mesmo acabou virando ali o QG da banda e eles abraçaram e como eu já vinha de a minha rotina sempre foi muito pesada eu sempre fui moleque que fazia mil coisas ao mesmo tempo etc então pra ir super responsável mesmo muito novinho então a coisa foi natural cara foi muito natural tirando assim quando minha mãe me dava umas broncas na frente de todo mundo era tudo muito legal normal 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 é seguinte você disse no documentário que agora já quero entrar definitivamente no processo de composição você disse no documentário inclusive tem um corte que o Anderson postou no Instagram que eu acho muito legal que você fala que você tem que a sua mão tem o André no Angels Cry todo e você fala que não leva não leva o crédito por algumas músicas você pode detalhar claro que a gente sabe que Evil Warning basicamente a parte principal da música que é o refrão é seu mas você pode detalhar em quais músicas você contribuiu na composição e não foi acreditado muita gente contribuiu no Angels Cry e não foi acreditado o negócio foi muito focado no André e isso era algo sobre o que vocês discutiam sobre na época pô eu fiz essa parte tem que acreditar minha cara a gente nunca discutiu isso porque ainda mais naquele momento as bandas como funciona uma banda né cara por mais que o compositor venha lá com a canção pronta e teoricamente a canção é daquele cara a composição é daquele cara que fez a canção ou seja melodia e letra né no caso de uma canção uma banda cara você vê quantas bandas você não vê todos os membros assinando por quê? porque normalmente numa banda você compõe junto você arranja junto e aquilo que veio do violão e voz se transforma numa música de banda então pra gente era natural que todo mundo assinasse quem tava na banda achava que todo mundo fosse assinar realmente no primeiro momento inclusive falando do corte mas vou te dar esse exemplo da Angels Cry foi isso né Angels Cry havia uns ensaios que por exemplo tinha dia que ficava só eu e o Luiz ensaiando outro dia só eu e o André Hernandes o Zaza Angels Cry é uma música que eu e o Zaza praticamente arranjamos ela sozinho numa tarde entendeu aquele interlude do meio é em composição nossa que a gente até se inspirou em Sleep of the Tongue do Whitesnake pra quem não sabe Angels Cry tem inspiração em Sleep of the Tongue do Whitesnake não é Carry On não Carry On tem inspiração e sugação do Ahá que é assim uma inspiração bem profunda de Ahá mas a Sleep of the Tongue tá em Angels Cry cara aquilo é Sleep of the Tongue foi a gente tomou pra gente de verdade e fez uma outra releitura eu e o Zaza e ficou então quando eu digo que a gente tinha que ser acreditado em todas as músicas é porque cara se você pega um disco do Yes você acha que os seis fizeram aquelas músicas todas não cara o Eichmann fez tal música o Anderson fez tal música só que daí quem transformou aquela canção de violão em voz ou piano em voz na obra foi a banda então numa banda você geralmente assina em conjunto entendeu quando todos dão espetáculo e como ali todos davam todos os espetáculos todos participavam de tudo era uma coisa meio óbvia agora quando especialmente na Evil Warning não veio o meu crédito daí foi uma coisa meio pesada mas depois eu nunca cheguei a conversar sobre isso com o Rafael por exemplo ainda mas depois fiquei sabendo de coisas do Rafa que foram só em nome do André em outros discos também etc cara é uma coisa complexa viu é uma coisa complexa bastante complexa se você centralizar os holofotes de uma banda em uma pessoa só acaba dando nisso então eu acho que começou a desandar por aí nessa guerrinha de egos idiota assim tô sendo muito realista e sempre tem as pessoas de fora que falam na orelha um fala ali outro fala aqui os egos vão inflando ninguém ali era muito bom da cabeça mesmo nenhum de nós já começa por aí você pega cinco loucos pra tocar junto fodeu né mas é isso é isso por exemplo eu vou falar cara no dia que o Rafael tava fazendo time que nem era pro Angra ainda a gente tava no quarto dele ele com violão olhando o estágio do Morumbi do lado dele eu falei por que você não faz isso em vez daquilo ele me mostrou ele falou é mesmo não sei o que eu vou chegar pro cara e cobrar dele algum tipo de não tem que partir dele por exemplo falar caralho cara olha essa parte aqui que me deu toque foi o Marco entendeu não né cara não cabe a mim fica uma coisa meio eu não tenho saúde nem cabeça pra ficar brigando por essas coisas mas no caso da Evil Warner eu quis brigar realmente porque ali já foi descaramento demais né cara aí ficou uma coisa meio feia muito bom antes de passar a bola pro Anderson de novo o Rafael Correia nosso querido membro aqui do Ibagens Cast inclusive virem membros do Ibagens e do canal André Matos Talk o Rafael ele mandou uma mensagem de membro aqui fala Marco naquela entrevista pro canal do Luiz que reuniu o André Bastos você e o Rafa na semana que o André faleceu você chegou a procurá-lo naquela semana? procurar quem? o André Matos? isso eu aproveito até pra incrementar essa pergunta você chegou a ter algum contato com o André Matos pós-Angra? cara um contato dois super por acaso um no supermercado ele tava com a Penélope e depois anos depois no manifesto numa festa do Fabinho Ribeiro mas foi algo muito rápido ficou uma coisa muito mal aparada entre eu e o André entendeu? eu sentia que ele não queria ter uma conversa comigo ele não conseguia conversar comigo olho no olho ele nunca conseguiu fazer isso nessas duas ocasiões? é em todas as ocasiões pós-Alemanha isso aconteceu fazia parte da característica dele né cara o cara fechado e tudo mais às vezes ele não queria falar comigo coisas que ele que ele acreditava então eu nunca forcei uma barra só observei maravilha e a nossa querida amiga Camila também mandou um superchat muito obrigado Camila e ela fala super boa noite pra vocês Marco obrigada pela sua contribuição pro começo do Angra você tem o nosso respeito Manu arrasando nas perguntas como sempre Anderson um abraço pra você e que venha o episódio 3 eu já aproveito pra passar a bola pro Anderson e Anderson se antes de continuar desenrolando a sua pauta com o Marco você quiser falar sobre o documentário porque a gente quer saber essa parte 3 aí amigo o que você pode falar sobre isso eu posso falar eu posso falar que eu tive uma conversa com o Eko posso até abrir em primeira mão pra todo mundo aqui acho que ontem a gente teve uma conversa sobre os planos do episódio 3 pra quem não sabe a gente tá bem longe da meta né a gente precisa né de 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 pra poder lançar o filme né a gente tem uma meta lá na na nossa vaquinha e a gente acho que não tá com 20% né então não dá pra falar muita coisa enquanto a gente não chega na metade né disso então assim é a gente pensa primeiro que assim a gente não quer vou dar em primeira mão aqui a gente não quer mais chamar de episódio 3 a gente quer chamar de episódio final né que vai ser o último né e é a gente pensou que seria legal o ano que vem lançar isso por quê? porque seria 40 anos de carreira do André né o André fez o primeiro show na Liga Paulistana 1985 abril 8 de abril 85 então seria uma data cabalística de pô 40 anos de carreira vamos encerrar com o capítulo final então isso que eu posso falar que na verdade é o que tem não tem mais nada do que isso tem o que eu possa não falar posso falar que a gente vai gravar algumas regravar algumas entrevistas tem alguns caras que não a gente não conseguiu datas pra gravar que talvez rolem então meu a coisa vai vai andar em 2024 vai ser mais pra gente colocar as ideias no lugar aí e lançar um capítulo final pra fechar a história do André né então nesse pé que tá mas enfim bom você já pediu outra? já claro claro que eu pedi pô estamos no bar estamos no bar eu também quero mais uma daquela daquela cultura lá hein já fizemos nosso pedido aqui bom eu vou ler tem então aqui um super chat que mandaram aqui deixa eu botar no que eu só saio pra cara é deixa eu ver aqui LPT trilhas mandou aqui já entrando na gravação lá da Alemanha mas enfim depois a gente volta tá Manu vamos lá boa noite o LPT trilhas você pode contar a história pra você pode contar a história do pacote de tabaco de balboro no estúdio da Alemanha no dia no dia quando o André chegou e ficou revoltado pelo local está cheiro de fumaça de toda de toda equipe ele era o único que não fumava conta essa história aí não ele era não Rafael não fumava Kiko não fumava só os dois não fumavam você e o Luiz da banda eu e o Luiz eram os fumantes os alemães todos na Alemanha as pessoas já nascem fumando mas cara como essa pessoa sabe de história de tabaco quem é essa pessoa cara filha de passeio e viagens eu não estou entendendo como assim o pacote de tabaco eu não entendi eu já sei o que ele está falando ele está falando porque o Sasha você sabe que lá o cigarro é muito caro por conta do imposto e quando você compra o tabaco separado fica muito mais barato então o pessoal lá a gente costuma bolar mesmo e o Sasha fumava com o tabaco da Malboro lá tem o tabaco Malboro tem aqueles tabaquinhos já compra o tabaco fechado da Malboro mas não sei o que significa essa história o André ficou puto ficava puto mesmo porra meu falando sério hoje assim desde que eu comecei a cantar profissionalmente eu ficaria puto também de fumar dentro do estúdio por exemplo agora estou morrendo de vontade de fumar aqui mas vocês vão ficar putos comigo então eu não vou fumar mas cara eu juro para você deve ter sido muito sofrido para ele cantar naquela fumaceira porque todo mundo fumava e fumava muito tipo o estúdio era um breu de fumar assim não era só no nosso andar você ia no andar que o Halloween estava ensaiando o Camillion qualquer sala do bunker era muito cigarro todo mundo fumava muito cigarro e ele ficava puto claro o André ficava muito puto com cheiro de cigarro e peidos não peidasse no ensaio ele caçava as bruxas de quem peidasse no ensaio até que culminou no episódio da Zaza do Zaza opa conta essa história para a gente Marco foi um episódio de um peido eu acho que o Rafael já falou disso ou o Luiz não sei alguém já deve ter falado disso o André reclamou que alguém peidou no estúdio daí foi o Zaza daí ele ficou puto abriu o estúdio saiu a porra daí o André virou a Zaza daí o André o Marco ficou putado coisa de banda de moleque normal nada que outras bandas não passem todos os dias para vocês verem como não era uma ação nem uma boy band pois é chegou minha caixacinha do Sepultura aqui lembrando que a gente está hoje aqui transmitindo aqui do The Metal Bar cara cara eu gosto desse bar toda vez que eu encontro o Marco é aqui esse bar é espetacular a última vez que a gente veio a gente falou com o Fábio que está aqui acompanhando com a gente a live eu encontrei com o Fábio na porta daí ele falou assim cara eu falei com o Marco ele está lá dentro ele está mal empolgado para a live vai rolar vai ser legal pra caramba verdade falei Fábio a gente não tinha divulgado ainda eu falei olha que legal então eu acho que vai rolar mesmo o engraçado é que eu não toco metal desde que saí do Angra mas um dos meus bares prediletos é o The Metal Bar o metal não sai do mar o metal não sai de mim saí do metal mas o metal não saiu de mim vai lá vai lá Manu bora eu quero aproveitar para também fazer uma outra pergunta que não estava na pauta mas você falou que ia contar a história do vômito que história é essa Marco do vômito quem contou isso pra ele você acabou de falar lá no começo ai do vômito no vômito é verdade mas será que eu conto isso conta aí meu conta aí cara não não foi uma história é que tem várias histórias do vídeo vômito o Angra tem muitas histórias de vômito tem vômito na praia tem vômito na casa do Rafa tem vômito na Alemanha mas essa é o que eu falei no começo foi na casa do Rafa né isso então foi na casa da mãe do Rafa cara tava muito maluco falei gente preciso vomitar os caras me levaram pra vomitar no banheiro Marco entra no banheiro André e Rafa tipo mãe e pai me levaram até o banheiro na salinha perto do piano dos pais do Rafa ele falou vai me vomitar no banheiro o idiota ao invés de agachar e vomitar na privada sentou na privada e vomitou no chão eu sentei na privada e vomitei no chão bicho daí eu fiz os dois um par e o chão de vômito cara daí ficou o Rafael e o André enxugando meu vômito mas só a passagem do dia de Evil Warning inclusive foi o dia que o André mostrou o começo de Carry On pra gente também foi nesse dia no mesmo dia surgiram Evil Warning e Carry On é nesse dia o André foi mostrar tô trabalhando num negócio aqui daí foi lá daí falou olha o Ahá é assim eu fiz assim me inspirei no Ahá ele começou a mostrar foi nesse dia você sabe qual música em específico ele cara eu falei disso qual é a música do Ahá mesmo que não não é não não é como chão essa música depois a gente vem na internet e fala quando a gente desocupou lá o Patinho quando o André guardava os cursos dele cara veio um monte de disco lá pra mim pega os discos aí e leva porque eu não sei se tem coisa que te interessa tava tudo meio junto assim né e veio umas coleções de discos ele tinha a coleção inteira do Ahá é apaixonado por Ahá ele era bem apaixonado por Ahá sim não e foi assim mesmo meu normal as pessoas é nada a ver a gente a gente vai se inspirando e vai fazendo música cara assim funciona cara o Bass conhecia o Bass conhecia eu vou ser honesto eu nunca gostei de Power Metal eu não gostava eu não gostava eu comecei a gostar de Halloween quando eles na fase hard rock deles eu nunca fui muito fã de Power Metal assim com toda a honestidade eu gostava mais de Trash dentro dessa coisa eu gostava mais de Trash Metal do que de Power Metal nunca gostei muito desse metal melódico que a gente acabou fazendo no primeiro disco então eu não era um grande fã quem era um fã mais disso era o Rafa um pouco o André Bastos muito que ele veio até de bandas que já faziam isso até com com muito mais autoridade do que o Angra porque eles já faziam as bandas que ele teve Twilight etc mas eu cara vou ser muito honesto eu conhecia nada de Halloween eu não era fã de Halloween eu não gostava mesmo não era uma coisa que me atraía não via no meu dia a dia entendeu só isso nada contra inclusive cara porra depois conhecer os caras lá foi demais fiz altos sons com o Dirk sabe o Dirk do Gamma Ray hoje é baixista pô mas não naquela época eles já eram puta baixista puta a gente fez eles tocando funk grooveira eu fui on the fire eu, ele e o Sasha a gente fez várias jams lá na Alemanha tocando só música de preto os caras alemãozadas tocando música de preto eu até fiquei nossa o Sasha o Dirk no slap ali tocando baixo grooveira impressionante e a verdade que o Michael Kisky aparecia lá nas gravações o Michael Kisky o Kai sim ele estava totalmente out do metal nessa época eu não vi diz a lenda que ele apareceu lá que ninguém reconhecia ele que ele estava de gorro e ele ia lá porque ele era muito amigo do Kai ele me falou que ele via muito inclusive a bateria que foi gravada o disco foi a bateria do Ingo não era? não, a bateria inclusive essa bateria do disco está comigo hoje eu comprei essa bateria importei essa bateria foi gravada lá na Alemanha? oi? a que foi gravada a que foi gravada a que foi gravada tá comigo a bateria que gravou o Indus Prime tá comigo sensacional essa bateria toquei com ela bastante em vários lugares falavam que era a bateria que foi no Ingo eu não sei era uma bateria que eles alugaram e depois eu acabei comprando então parece que assim estava lá que era a bateria do Ingo não sei que era o baterista do Ingo eu não sei eu não lembro de onde surgiu o cara tem uma precisidade em casa porque é a que gravou o Indus Prime e era do Ingo do Halloween não e eu não sei ele não conhece o Ingo talvez o Kai tenha ido o Kai não foi o Kai? você falou? não o Michael tem aí o Kai eu vi mas talvez o Michael Kiss tenha ido quando eu já tinha saído não estava mais indo para o estúdio não sei não sei vai lá Manu muito bom eu queria que você desistirasse um pouquinho mais o processo de composição do Angels Cry o que mais você lembra? você lembra de músicas como tipo Lasting Child que eu sei que o André Masos ele se inspirou acho que no Felix Mendelssohn que era um compositor músicas como Streets of Tomorrow a ideia de fazer o cover da Kate Bush o que você lembra de cada uma das Never Understand que o segundo Luiz fala surgiu de uma levada dele no baixo o que você lembra de todo o processo de composição de cada uma dessas músicas e como é que era o clima na banda nessa época? cara, eu honestamente não vou conseguir te precisar de todas as músicas entendeu? algumas me marcaram outras não mas todas vinham algumas vinham prontas não em termos de arranjo mas a canção mesmo e outras a gente terminava de desenvolver no estúdio não tem uma grande questão que eu tenha que lembrar assim, cara porque a gente trabalhava muito no coletivo até rolar essa treta toda na Alemanha até um pouco antes que eu saí do Angra duas vezes eu saí anteriormente que até foi muito maluco isso porque eu vi depois foi uma coisa que eu não tive oportunidade de falar com o André em vida ainda porque logo depois que a gente gravou tudo aquilo o André faleceu acho que foi um mês depois dois meses depois foi na semana então eu não tive oportunidade nem de rebater o que eu ouvi depois porque eu até fiquei falando não vou falar nada vou ficar calado o cara tinha acabado de falecer falta de respeito mas até a minha primeira saída o clima era fantástico era o clima que uma banda tem que ter é um clima que eu acho ilusório quem acha que o pragmatismo move uma banda o pragmatismo move uma banda a partir do momento que ela já encantou o público antes dela encantar o público se você é pragmático cara você trava a sua carreira por exemplo eu acho que o sonho do Rafa de ser o Iron Maiden quando ele até brinca que ele falava que ele era megalomaníaco acho que se a pessoa que faz música autoral não tem esse sonho megalomaníaco ele tem que nem fazer nem fazer música autoral porque daí ela já está se submetendo ao mínimo e não ao máximo que pode chegar entendeu então até a minha primeira saída que rolou um teste com o Fábio Elzas que é o Fabinho que é um baterista super ótimo e com o próprio confessor eles fizeram um teste com as duas bateras depois eu voltei até então o nosso clima era de irmandade o clima de uma banda que estava ali para brilhar mesmo até a minha primeira saída essa primeira saída foi quando? é isso que eu ia falar de rebater o André porque o André falou que com aquele jeitão dele que eu tive uma segunda chance eu não tive uma segunda chance na verdade eles me pediram para voltar eu saí por causa do estilo aquela coisa toda duas semanas depois eu voltei eles fizeram os testes que eles tinham para fazer antes de ir para a Alemanha antes da Alemanha antes da Alemanha e daí a gente já voltou numa outra pegada sabe uma pegada já baixo astral cara de uma vibe muito muito pragmática muito a gente era muito moleque para ser pragmático daquele jeito cara não pode o artista nunca pode ser tão pragmático ainda mais naquela idade ninguém pode ser pragmático com 17, 16, 18 anos sabe ninguém pode ser dá para dizer oi? dá para dizer que depois que você saiu da banda pela primeira vez e voltou as coisas não eram mais movidas pela amizade? não a partir do dia que eu saí a primeira vez não tinha amizade mais nenhuma eu só não sabia da treta entre o Rafael e o André só foi não foi revelado na Alemanha eu que era um dos três do núcleo duro da banda eu, Rafael e o André não sabia da briga dos dois eles não me contaram eu fiquei sabendo disso na Alemanha e você saiu a primeira vez só por não se identificar com a música cara, não eu saí da primeira vez cara são coisas muito delicadas que eu não sei se vale a pena mexer hoje honestamente claro não estou fazendo vasilinagem não porque você já percebeu que eu não sou vasilina mas eu não sei se vale a pena ficar mexendo nesses vespeiros assim entendeu? puta 30 anos depois não sei se isso vale a pena mas teve muito menos a minha primeira saída teve muito menos a ver com música do que com música e a primeira e a briga do André e do Rafael teve nada a ver com música também por exemplo entendeu? a briga deles não foi nada musical a minha briga não foi musical todo esse clima não teve nada a ver com música depois lá por conta do produtor foi só um desfecho mas o que já estava desenhado que ia acontecer isso ia acontecer não adianta cara isso ia acabar acontecendo tudo que aconteceu com o Angra ia acontecer eu acho que na minha primeira saída já se escreveu o que ia ser do Angra daquele dia até hoje aliás quero dar parabéns que hoje o Angra tá bom pra caralho eu acho o último disco olha o disco cara o puta disco do que eles propuseram eu acho o melhor disco achei foda eu acho que foi uma fase mágica gosto muito desse último disco gosto muito do trabalho novo do Angra gosto muito eu também curti muito o Cycles of Pain e tá um episódio que marca bastante o começo do Angra é justamente a saída do André Bastos como é que foi pra você lidar com a saída do André Bastos e quanto que você acha que a saída dele contribuiu pra tudo que veio acontecer depois no Angra cara não vou mentir eu fui um dos que foi a favor dele sair hoje eu vejo isso como um erro eu vejo isso como eu já faz tempo eu vejo como um erro a saída dele depois eu vejo como um erro a saída do Zaza que eu não queria Rafael não queria mas eu vejo como um erro o André fala muito isso nem sempre o melhor cara musicalmente falando é o melhor cara que você vai conseguir trabalhar o André falava isso? falava isso hoje ele fala preferimos um cara mais técnico mas não sei o que mas talvez não seja não pode trabalhar como era com o André é uma pena ele não ter pensado nisso na Alemanha mas mas você trabalhou com ambos cara eu sou um cara muito privilegiado eu só trabalhei com músico muito acima da média a minha vida inteira desde os 11 anos de idade então eu sou muito privilegiado muito privilegiado eu só trabalhei com guitarristas Eduardo Danui Atilar Danui Léo Mancini Roger Bennett Lafayette Persaldi Rafael Bittencourt Kiko Lorena BJ não é guitarrista é vocalista não tô falando de guitarristas agora não vocalista também BJ é um gênio mas eu só trabalhei com músico bom então é muito fácil pra mim falar porra nem sempre músico bom mas a verdade é essa cara nem sempre o craque tem que estar no time nem sempre um time só de craques vale a pena entendeu isso é muito claro pra mim há muitos anos principalmente quando eu me dediquei mais à produção musical e eu via isso com muita clareza então e foi quando eu até falei cara será que um dia eu vou conseguir aceitar o que o Charlie fez será que não era imaturidade minha não cara depois de 30 anos produzindo um milhão de coisas eu tenho certeza até hoje que ele errou em tudo ele errou até no som do disco na minha opinião mas enfim ok mas só pra finalizar outra pergunta que eu enrolei pra cacete eu acho eu vejo hoje como um erro a saída do André Bastos na época eu fui a favor fui completente a favor achei que ele era muito abaixo tecnicamente apesar de ser um cara maravilhoso um amigo fantástico a gente tava naquele deslumbre sabe cara e eu não devia nem ter pego essa causa pra mim porque eu sou um cara mega preguiçoso pra ficar estudando que nem um maluco não é minha onda ficar tecnicamente sendo perfeito pra tocar metal eu sou mais assim no groove no pop mas no metal não me dá esse tesão entendeu não é meu tesão e na época eu acho que eu fui até julgador com o André que eu não deveria ter sido com o André Bastos eu tenho meia culpa quanto a isso acho que na época ele não deveria nem ter saído ele era um cara que fazia bem a banda fazia bem ao espírito da banda honestamente assim falando depois foi aventado até entrar um outro um outro guitarrista que virou meu super amigo e parceiro depois o Alexandre Besta que era amigo deles de faculdade que ia ser o cara que a gente ia testar daí não sei porque a gente acabou testando e tal mas eu achei que eu achei não eu tenho certeza hoje que a saída do André depois do Zaza interferiu muito no que virou o Angra até hoje entendeu e no que não virou porque eu acho que o sonho do Rafael de ser o Metallica tinha tudo para ter acontecido infelizmente infelizmente não é uma banda gigante grande é o Angra mas poderia ter sido o Angra isso eu falo com certeza absoluta eu quero inventar uma pergunta sempre a gente conversou e você falou até lá no documentário eu sempre sei alguns trechos aí na chamada aí do e eu cara eu paro para pensar e acho que tem muita razão cara você fala muito que o eu posso acender o cigarro pode me deixaram eu vou sair do quadro peraí o áudio do Anderson está ruim está ruim o meu áudio agora está melhor está melhor está falando longe vocês já viram que eu sou um cara indisciplinado né pessoal eu sou muito indisciplinado o Marco sempre falou para mim o seguinte cara que o que eles queriam fazer a sonoridade que eles buscavam fazer no começo do Angra era o que os caras fizeram no Holy Land então é uma coisa mais do World Music que é o que ele buscava fazer e pô isso para ele foi tipo quase uma decepção ouvir depois o Holy Land e falar cara mas aí era isso que era para ter sido feito no começo então talvez tenha sido isso que você está falando que o Angra poderia ser maior se tivesse já começado no Holy Land uma coisa naquela praia do Holy Land lá no Angels Cry cara não é a praia não é o estilo é o que a gente queria fazer a gente mentiu fazendo o Angels Cry a gente é a gente se obrigou a fazer uma banda de power metal porque não era uma banda de power metal não era mesmo definitivamente não foi feito para ser uma banda de power metal se fosse eu nem teria entrado cara porque nunca foi minha onda nunca foi o que eu ouvi como eu já falei nunca foi o que eu escutei e nunca foi o que eu pretendi tocar e que a proposta da banda não não era a proposta da banda não a proposta da banda era um world metal era uma mistura de Queensryche com Peter Gabriel com música brasileira sim a gente adorava né cara o Rafa fez Osvaldo eu fiz depois depois acabei participando da banda de um dos musicais mas isso anos depois não na época do Rafa mas eu conhecia já o pessoal daquela época através do Rafa também e outras pessoas mas não era a nossa proposta Manu fazer isso eu acho que a gente errou cara naquela altura do campeonato de tão novos e uma banda tão nova a banda tinha três anos de já abrir as pernas cara por causa de um selo a gente tinha feito um show podia ter ficado mais um ano amadurecendo a banda fazendo mais shows se reconhecendo como músicos como pessoa compondo mais foi tudo muito às pressas cara eu acho que a entrada do Toninho na parada e essa coisa da gente já querer fazer sucesso tão rápido estragou tô sendo honesto daí quando eu escutei o Holly Land voltando agora a tua pergunta falei vai tomar no cu agora os caras tão fazendo isso não vai vender tanto que não vendeu tanto quanto o Angels Cry cara porque é uma ilusão é igual aquela historinha ou assina com a gravadora pra fazer pop depois você faz o que você quer cara vai dormir isso nunca funcionou nunca vai funcionar você conquista milhões de fãs no primeiro disco fazendo um estilo depois você muda não né isso é uma idiotice você não pode pensar assim então eu acho que a gente tinha que ter demorado mais pra gravar o primeiro disco feito mais turnês se acertado melhor se azeitado com pessoas crescido como seres humanos porque a gente era muito moleque ali todo mundo era super dotado todo mundo muito inteligente eu falo isso com a maior tranquilidade é verdade cada um ao seu talento cada um ao seu modo entendeu isso já já deu mal entendeu aí tinha tudo pra dar errado da forma que a gente fez então é muito fácil falar hoje né mas até porque a banda deu certo só não virou o Metallica eu brinco com isso porque é o que o Rafa sempre fala né eu sonhava em ser o Metallica então eu sempre dou essa brincada o Rafa o André Basco contou uma vez que quando o Rafa montou a banda ele falava pro André Basco ele não tinha música nem nada ele falava a gente vai montar uma banda porque a gente vai no Jô e no Jô era o top o top claro vamos no Jô sentar na poltrona do Jô e dar entrevista pro Jô então isso mais todo o sentido que você tá falando a gente já pensava grande né cara quando você tem uma banda autoral um trabalho autoral quando você é um músico autoral não é um cara de gig eu e o Kiko já tínhamos feito gig mas a gente era muito moleque a gente ainda não era cara o pica da galáxia do Sidemen a gente era um Sidemen mais novos do Brasil isso é um fato era a banda todo mundo falava no circuito de show brasileiro a gente era muito bem falado os moleques da banda do Dominó os moleques todo mundo falava da gente assim os grandes artistas mas a gente não tinha bagagem nenhuma isso é verdade é a realidade a gente tava aprendendo a fazer a parada toda e a partir do momento que a gente virou pragmático tão novos fodeu tudo você perde o sonho não faz música autoral não faz trabalho autoral não grave um disco autoral não grava se você perde o grande objetivo é melhor você parar se é pra virar burocrático melhor não fazer não é boa eu penso assim eu deixei de lançar vários discos porque no final o resultado eu via que tava burocrático tava chato e a banda não ia pra frente parei porque não adianta eu acho que a carreira do Angra se travou ali na minha primeira saída ali morreu a essência da banda não tô falando por minha causa por causa do clima que se criou entendeu se eu tivesse saído numa boa e a banda continuasse num clima bom mas não tava nem entre eles eles não tinham clima bom essa é a real aí quando você é moleque já tá num clima ruim cara você só espera loucura depois né nada me surpreende muito bom vamos lá seguindo aqui antes eu quero trazer um superchat que o meu amigo Enzo Camursa mandou aqui e ele fala o seguinte cara manda um beijo pro Enzo o Enzo é um dos maiores compositores de música popular desse país hoje que todos saibam disso esse cara faz músicas lindas brasileiras maravilhosas Enzo você é o seu fã de verdade Enzo é um grande amigo e eu endosso o que o Marco falou ele é um grande compositor mesmo apoiem artistas que fazem música brasileira de qualidade como o Enzo Enzo é demais bom ele fala Marco acendeu o cigarro acionou o escapamento do Monza ele fala um cheiro Marcão um dos caras mais gente fina que eu conheço nesse meio um cheiro Enzinho agora ele vai ter que contar a história do Monza aí no superchat que eu perguntei bem a história desse Monza conta aí Enzo conta aí Enzo que a gente bota aqui manda pra nós vamos lá seguindo Marco o seguinte você fazia parte do núcleo duro do Angra que você acabou de falar e basicamente você, o André e o Rafael tomavam as decisões ali é a entrada do Kiko foi uma escolha sua porque você já tinha indicado ele pro dominó foi uma indicação sua também ou não? Miro Rafa só que a gente pensou dez vezes antes de chamar o Kiko a gente ficou pensando porque o André o André Hernandes já saiu sob a desculpa de que ele era hard rock demais chegou um ponto que a gente não conseguiu mais convencer o André Matos a deixar o Zaza na banda ainda mais depois da Cartomante eu não ia falar essa história da Cartomante é um clássico se a gente não toca nesse assunto não é o Angra então Rafael eu vou contar pra você um detalhe da entrevista do André ele fala na entrevista lá né dele é que óbvio que eu não coloquei mas ele chegou assim eu não consigo me lembrar direito o André nunca se lembrava do que as cagadas dele e aí quando ele fazia umas pausas eu falava André conta é que você todo mundo sabe cara essa história é muito boa outra coisa cara artista que é artista acredita em tarô em búzios não tentem pragmatizar gente enfim a minha irmã falou pra gente fala 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 desculpa Manu se você quiser cumprimentar porque eu tenho uma pergunta que segue nessa linha mas é uma outra pergunta não mas quer fazer faz aí vamos lá você acabou de falar chegou no momento no qual eu e o Rafael não conseguimos mais evitar que o André tirasse os azar da banda houve algum momento no qual o André ficou maior do que todo mundo na banda e ficou claro pra todo mundo não era o Toninho quem dava esse poder pra ele como é que isso aconteceu esse poder só veio à tona na Alemanha ele só expôs isso ele isso veio ficou muito claro na Alemanha antes disso nunca tinha ficado não tinha nenhuma clareza sobre isso inclusive cara heroicamente eu e Rafa seguramos Mariucci e Kiko na banda porque nem os dois eram pra estar na banda já no começo antes do primeiro disco a gente teve inclusive a ficada do Kiko foi uma operação de guerra que incluiu a minha irmã a gente estava era um ensaio que a gente ia fazer começar tarde nesse dia e eu odeio e eu detesto e amo a minha memória porque a minha memória é muito boa eu lembro de coisas horrorosas e coisas muito boas mas é bacana enfim inclusive envolveu minha irmã porque o Kiko o André estava muito disposto a tirar o Kiko decidido eu e o Rafa contra falou caralho já saiu o Zaza agora vai sair mais um cara chega mas o cara é hard rock foda-se que ele gosta de hard rock eu também não gosto do que a gente está fazendo falei eu não gosto não gosto de Halloween não gosto de Power Metal eu também estou fazendo agora já estamos com o cara o cara é bom pra caralho enfim o André tinha muito dessa insegurança entendeu o André tinha muita insegurança muita insegurança ele tinha muito medo de ser traído sacaneado de não dar certo por algum motivo é um cara que não procurava ajuda médica infelizmente cara eu acho que todo mundo cara se você tem depressão se você tem ansiedade se você tem uma tristeza que não passa não se medique gente não se mediquem vão no médico os medicamentos psiquiátricos estão aí pra ajudar em qual câmera eu estou porque isso é muito sério os medicamentos psiquiátricos estão aí pra ajudar a gente os médicos estão aí pra ajudar a terapia tá aí pra ajudar e o André era um cara que se medicava sozinho um cara que a vida inteira se medicou com medicamentos de 1814 sozinho no quarto dele então era um cara muito incontrolável nesse sentido entendeu no primeiro ano de Wanda quando ele estava se sentindo muito à vontade muito acolhido por mim e pelo Rafa a gente praticamente nem dormia porque a gente saia na balada à noite e começava a ensaia da manhã no dia seguinte e daí a gente viu despertar o André que ninguém via o André moleque o André putanheiro o André rolezeiro o André bêbado o André feliz e de repente ele desapareceu de novo depois da saída do Zaza o André feliz desapareceu porque ele ficou pragmático ali neurotizante entendeu cara gente os ídolos de vocês tem problemas ele também tinha eu tenho todo mundo aqui tem então não é um tabu se falar isso não é ruim agora cara por exemplo eu vou dar um exemplo vocês assistiram o documentário o documentário não o filme do Queen né então é tudo bem super controverso é aquela famosa reunião do A Night of the Opera que os caras saem da gravadora que o Fred Mercury dá um showzinho falando cara você não tem visão tchau vamos para outra gravadora aquela postura que o Queen teve ali era a postura que a gente tinha que ter tido muito mais novos no Angels Cry não era o que a gente queria fazer e a partir dali quando se tornou pragmático a gente vai fazer aquilo porque a gravadora quer e a nossa chance era só a nossa primeira gente foi só um primeiro convite a gente aceitou a primeira como se alguém chegasse para você Manu quer namorar comigo gato você já aceitasse porque você está carente a gente foi carente a gente era moleque desesperado se achando foda porque aceitamos o primeiro convite que veio a gente não brigou pelo que a gente queria isso é um fato da mesma forma que depois eu conto brigaram por mim isso eu tenho que dar o crédito para eles eu fui para lá porque os caras queriam gravar bateria eletrônica mas depois eu volto nesse assunto para não perder o fio da meada eu também tenho uma pergunta sobre isso eu sou meio TDAH enfim voltando então chegou um momento que a gente percebeu que a gente não controlava mais o André ali já quando ele queria tirar o Kiko a primeira vez ele quis tirar o Kiko três ou quatro vezes uma das vezes junto com o Luiz a última vez junto com o Luiz enfim ali quando a gente teve que fazer uma operação de guerra com a minha irmã para ela atender a porta para ela não deixar o Kiko tocar a campainha para o André não ir lá para eu e o Rafa conversar com o Kiko antes para eles não discutirem para que a gente fica aí que a gente resolve o problema cara foi uma operação de duas horas para o Kiko não sair da banda que envolveu a família cara na porta de uma casa isso é ridículo né isso é ridículo ainda mais o André na época devia ter o que 18, 19, 20, sei lá cara você fala cara a que ponto chegamos hoje eu penso isso mas na época a gente queria só manter a banda que a banda funcionasse então já foi uma operação de guerra manter o Kiko nesse primeiro momento só que eu só fui perceber mesmo que o Rafa estava total na Alemanha porque daí ficou muito clara a briga do Rafa do André que nenhum dos dois me contou e ali estava tudo rachado ali já não tinha mais mais nada ali a banda estava sem alma e eu acho todo mundo ama o Angels Cry é um disco excelente tem excelentes canções é gravado honestamente é uma gravação legal muito bem executada é um disco sem alma os fãs mesmo falam que a demo tem muito mais alma do que o disco não dava para ter alma naquele clima de gravação não dava para ter alma com aquela dureza de gravação foi aí que o Charlie foi muito inábil como produtor porque o produtor não tem que ser um técnico aliás os grandes produtores eles são técnicos são produtores e tem um engenheiro aqui o cara ali o produtor ele tem a obrigação de manter um bom clima de extrair o melhor do artista e ali ele só extraiu o amargor das pessoas então eu não eu sinceramente acho que o ponto de partida dessa desunião veio da minha primeira saída porque ali acabou a nossa amizade só que nós não tínhamos noção do quão isso era forte entre o André e o Rafa a gente não sabia ficou sabendo disso na Alemanha ali já estava destruído numa boa destruído estava tão destruído que até hoje os caras com 50 anos de idade estão falando que o Charles nossa eles ainda se culpam de serem ruins eles não eram ruins gente vocês não eram ruins vocês não eram verdes demais os caras dos Beatles não eram verdes demais eram também mas tinha que ser extraído o melhor da gente não o melhor do que o cara queria porque ele estava fazendo o System of Munch estava com pressa de fazer o nosso disco entendeu a gente era só mais uma bandinha que ele ia produzir para a JVC e tinha que ser rápido foi isso e até hoje os caras cultuam o Charlie não cultuam o que eles fazem eles não refletiram ainda sobre isso e não falaram sobre isso publicamente de uma forma honesta entendeu se o que eles falam sobre isso até hoje é honesto é uma decepção porque não cresceram como artistas teve um integrante aí complementando o que você está falando sobre o Charlie um integrante não vou mostrar o nome de uma pessoa mas que deu um depoimento infelizmente não coube entrar no documentário que falou que o André perdeu a voz durante a gravação do Rolim Lent por conta de tantas repetições desnecessárias que o Charlie fazia o André fazer mas já está bom para que ele está pedindo para o cara repetir todo mundo passava por isso e cada vez parece que não ficava melhor e o cara não está saindo não está parece que ele quer mostrar uma autoridade de ficar repetindo porque ele quer ser o cara para ser falado virar esse mito de um cara exigente chato que fica pedindo para repetir milhares deve até ficar bom cara o André perdeu a voz o cara esgotou a voz do cara de tantas repetições desnecessárias isso eu não sei porque eu não acompanhei Rolim Lent eu já não estava não sei das histórias tanto que depois o André não trabalha mais com o cara o Charlie é um produtor burocrático na verdade ele é um engenheiro de áudio que se acha produtor ele não é um produtor artístico um produtor musical que extrai o melhor do artista entendeu não é o produtor é outra coisa o produtor é outra coisa tanto cara vamos botar o exemplo do último disco do Sabá o último que eles fizeram por último 13 13 13 quem o Ozzy queria para ser o baterista do disco o Bill Ward não o Ozzy queria o baterista que foi para a turnê depois que eu esqueci o nome o cara que foi do Funny No More não foi? não não o o o o o o o o o quem gravou o disco foi o o o do o o é verdade é o o o o o que teoricamente toca 10 vezes menos do que o o o o só que o produtor queria uma atmosfera de baterista e de banda mais leve, mais fluida no disco, entendeu? ele preferiu um cara menos técnico do que aquele mais técnico mais fluido e daí você vê como o produtor produziu esse disco do Black Sabbath o cara em cima de uma beliche já viram esse documentário? é o o Barbudo de Barba Branca é o marido da Xanath Wayne, eu sempre esqueço o nome dele é o Ruben é muito legal que eles estão no celeiro gravando o disco e o Rick Ruben o batera é aquele do Alice Cooper não era? o Tommy não sei o que o quem gravou foi o batera do Rage Against the Machine e Out Slave Tommy Clufetos isso, isso, ele mesmo ele era o previdileto porque ele é mais virtuoso era o cara que estava tocando com o Ozzy em turnê mas o o produtor preferia um batera mais tranquilo que deixasse um clima mais gostoso na gravação que deixasse a música fluir mais para os outros instrumentos e tal isso é um produtor um produtor que faz a coisa fluir não um produtor que faz essa coisa travar cara, quando que um produtor quer que uma banda fique no mau clima? aí você já sabe que o cara é uma merda de um produtor não, de verdade, gente passaram muitos anos, eu não tenho nenhuma mágoa disso ele só é um mau produtor ele é um excelente engenheiro mas um produtor de meia boca você tem uma noção a gente já tinha gravado e editado sete baterias do disco sete músicas é, mas sete baterias, né? já estavam prontas passadas do rolo para o Akai ah, aliás, pô, Kiko você está lembrado das coisas, mano o Kiko é tão pragmático que ele não lembra das coisas ele falou que não tinha computador claro que tinha tinha computador da Akai onde tudo era quantizado bonitinho lá a gente passava tudo do rolo para o computador tudo ali era feito bonitinho essas sete músicas estavam perfeitas eu e o Rafa fomos jantar felizes e quando voltamos o cara chegou no estúdio foi assim que tudo aconteceu mas quem decidiu? quem não gostou? cara dizem que foi o Charlie, né? não sei, né? deve ter sido vamos entrar nesse assunto? mas antes eu quero fazer uma pergunta de como era a relação da banda e principalmente a sua, Marco com o Antônio Pirani puta, super tranquila, cara minha relação com o Toninho era tranquilíssima tranquilíssima, amistosa nunca tivemos uma briga sempre acho que a única vez que a gente brigou foi com a história do braço que eles ninguém queria que eu que soubesse que tinha sido limado do estúdio nem eu ninguém da banda queria que essa sacanagem viesse a público então vamos inventar que o Marco teve uma uma tendinite, né? puta coisa ridícula nesse dia quando eu voltei pro Brasil foi a única vez que eu me desentendi um pouco do Toninho mas foi muito leve e falei que não ia ficar na banda independente da opção deles eu não ia ficar porque até então ele tava na banda mas aí eu falei não vou ficar imagina agora depois disso tudo eu tô fora mesmo mas sempre foi muito tranquila minha relação com o Pirani foi muito normal inclusive não acredito nunca naquela teoria de que ele que lançou as demos pirata pra ganhar dinheiro ele e o Kiko pra mim isso é uma idiotice uma piração de quem acha isso até hoje eu não acredito que eles tenham feito isso de verdade muito bom tá vamos entrar agora nesse assunto de cabeça as perguntas que eu preparei aqui pra falar sobre isso o Charlie Bauerfein no documentário fala que pediu pra banda não ir com o baterista pra Alemanha exatamente eu queria saber como é que foi a sua reação e a reação da banda na época cara se eu te falar que a minha reação foi melhor que a da banda vocês vão acreditar a gente tava ensaiando daí o Toninho ligou pra contar isso na casa dos meus pais a gente tava no intervalo fumando um cigarro ali e tal dando risada na hora do almoço no corredor da casa cara na hora que os caras que o Toninho ligou falando desse fax fax mano fax mano como assim a banda inteira começou a rir todos eles eu fiquei assim e a banda começou a rir não dos caras acham que vai vir o swing vai ficar aquele azalemão duro eles tiraram sarro disso eles tiraram sarro não fui nem eu eu só fiquei meio chocado os caras tiraram essa merda onde vai gruvar onde vai vir o molho mas a banda ficou mais revoltada que eu imagina os caras estão viajando já não aceitamos inclusive foi um dos únicos dias que eu vi o Kiko não ser pragmático falar cara o cara tá viajando vai tirar a brasilidade da banda não sei o que foi todo mundo contra foi assim foi contra voto unânime contra ninguém quis porque era a forma com que eles gravavam as bandas lá foi esse o episódio no qual você se referiu quando você dizia depois eles brigaram por mim exatamente eles brigaram por mim só aí quando chegou lá quando a agulha chega na bunda as pessoas afinam ainda mais com aquele clima que a banda já tava lá que eu já nem sabia porque isso aconteceu antes de eu sair a primeira vez o contrato já tava assinado etc mas foi isso ninguém quis ninguém da banda aceitou todo mundo riu da cara dos caras falou tem que ter bateria imagina foi unânime eu nem esquentei aliás eles ficaram mais exaltados que eu o resto da banda foi até bacana bom seguindo eu gostaria de saber agora a sua versão dos fatos como é que foi lidar com o Charlie Bauer desde que você chegou lá as gravações como é que você foi comunicado de que teria de voltar pro Brasil como é que foi a relação com a banda toda e além disso como é que foi emocionalmente tudo isso pra você eu vou complementar tua pergunta falando uma coisa uma acusação que eu acho sempre achei muito absurda mas eu tive que colocar no documentário do Charlie falando que a demo que é a Region Horizons quando ele ouviu falando que aquilo foi programado que é a bateria eletrônica cara meu na boa isso nem existia no Brasil na época o Brasil tava engatinhando na tecnologia como você uma bateria daquela qualidade ouçam aí cara a demo Region Horizons quem quiser põe aí no YouTube tem aí ela inteira no YouTube cara impossível ter aquele som não é um dos melhores porque meu obviamente lembrando o negócio foi gravado no começo dos anos 90 cara você reproduzir aquilo daquela forma né eletronicamente cara isso é impossível sabe então ele falou cara porque eles mandaram a demo pra gente ela foi programada era uma bateria a gente não queria aquilo a gente queria que eles sentassem no estúdio e gravassem a bateria e mandassem pra gente a bateria gravada entendeu e a gente quando ele chegou aqui a gente viu que realmente né entendemos o porquê que a bateria foi pré-gravada então eu queria que você comentasse isso cara porra não mas não é nem acusação isso é uma bobagem a gente gravou ao vivo os baixos bateram ali estão e a guitarra base é ao vivo gravada em duas polegadas no rolo existia assim daria pra programar não não daria pra ficar melhor que aquilo mas tá na cara que não é qualquer engenheiro auxiliar de estúdio sabe que aquilo é uma bateria acústica gravada em meia em duas polegadas tocada cheio de erro gente pelo amor de Deus tem erro de bateria tem erro de baixo tem erro de tudo claramente não é programada é uma demo tocado na raça o que foi o que ele deve ter estranhado foi a segunda demo que a gente trigou algumas peças de bateria no anonimato porque era uma demo muito rápida era uma demo comercializada como foi a Ritchie era uma demo só pra mostrar umas músicas não precisava nem ter qualidade a segunda demo mas não a gente nunca botou bateria eletrônica em nada que não teria demérito entendeu mas não foi não foi foi tocado inclusive mostrar música não é ainda mais aquela primeira demo a gente tocou foi no onde foi mesmo como chamava o estúdio esqueci no guidom gravar no guidom com o Fernando Costa produzindo as bases ao vivo bateria abaixo que tava a base tudo gravado junto imagina viajou se ele achou isso ele viajou assim ou ele fingiu que viajou porque qualquer trouxa sabe que aquilo ali foi tocado e mal tocado não é que mal tocado mas cara não é uma gravação que você fica horas a gente não tinha grana pra ficar girando lâmpada e volta e voltar um, dois, três foi foi imagina ele falou isso mesmo eu não vi cara não é possível que surdão ainda por cima é surdo mas voltando na pergunta do Mano como foi a é então vou até repetir o que tava escrito aqui porque o Charlie ele conta a versão dele de como é que foi a sua saída da banda e eu gostaria de meu grande meu grande ponto com essa entrevista era fazer justiça nesse aspecto então eu queria saber te dando a voz te dando a palavra eu queria saber eu queria saber qual a sua versão de como foi lidar com o Charlie desde o começo na Alemanha as gravações como é que você foi comunicado de que você ia ter de voltar pro Brasil como é que a banda lidou com isso e como é que isso foi emocionalmente pra você cara então vamos lá do começo eu não me relacionei com o Charlie eu vi o Charlie durante duas horas só porque a gente começou a gravar tudo antes dele chegar uma semana antes a gente chegou duas semanas antes dele chegar uma semana a gente ensaiou no estúdio da gravação e na outra semana eu já comecei a gravar as baterias e foram duas semanas sem o Charles quando o Charles chegou eu já tinha gravado essas sete baterias que estavam editadas e perfeitas perfeitas no grid perfeitas perfeitas você gravou com o Sasha? Sasha eu gravei com o Sasha e ele não havia reclamado de nada? inclusive eu ele só quem falava inglês direito ali era o Rafa o André arranhava eu, o Kiko e o Luiz entendíamos nós falávamos igual uns idiotas então quem ficava ali de meio intérprete era o Rafa tava tudo perfeito cara gravamos sete músicas em princípio foi até o dia que o Charles ia chegar daí o Sasha falou já vamos editar então? vamos editar já editamos passamos pro Akai pro computador da Akai editamos se precisava de ser editado inserimos boom se precisava de ser inserido acabou perfeito tava pronto daí a gente saiu pra jantar e comemorar eu e o Rafa falei de volta tava aquele clima de velório no estúdio falei o Charles tinha chegado tava lá o Hitlerzão né cara aí não teve daí cara eu olhei pra cara dele e falei cara o Rafa me explicando o que tava acontecendo e o Rafa brigando por mim o Rafa virou pro Sasha e falou mas Sasha cara a gente acabou de editar o Sasha só fazia assim tipo me faz brigar com o produtor entendeu porque tava tudo certo cara não tem não tem a menor sentido isso menor sentido eu acho que ele realmente queria fazer tudo muito ao toque de caixa as bateras e baixos que a gente tinha feito antes eram muito mais complexas do que foram pro disco mas muito mais andamentos convenções o disco era muito mais rico e ele não queria isso ele queria meu pegar aquele intervalinho de tempo que ele tinha pra voltar pro Sister of Mercy pra terminar o disco e ser rápido com os moleques do Brasil cara até hoje eu não consigo ver como os caras com 50 anos de idade não enxergam isso talvez porque eles não queiram ser arrogantes não queiram sabe aquela coisa pragmática de músico que vira velho pragmático infelizmente mas porque a real é essa cara vamos ser muito honestos da mesma forma que quando eu voltei pra banda a segunda vez a realidade é que eu nunca prometi que eu ia ser um batera de power metal eu nunca quis ser um batera de power metal eu não tenho tesão em ser um batera de power metal eu não tenho tesão de tocar pra mim mesmo eu gosto de ouvir a música me encantar pela música fazer o arranjo fazer ela fluir não tocar quando não precisa ser tocado tocar quando não precisa ser tocado eu não ligo muito pra minha parte nunca liguei não tenho essa vaidade da bateria eu gosto de ouvir a música bem feito o arranjo bem feito as pessoas se emocionando então cara é uma grande bobagem porque eu nunca fui obrigado a fazer nada eu nunca prometi que faria nada tudo que a gente combinou foi feito na Alemanha infelizmente a gente tava naquele clima que só dois sabiam o resto não sabia que ia acontecer o clima já tava péssimo mas a gente não sabia que o clima tava tão péssimo quanto a gente viu que tava lá resumindo é isso e como é que foi pra você quando é que você foi comunicado de que teria de voltar pro Brasil foi a banda que a gente falou isso? não, eu não teria que voltar eu fiquei lá fiquei curtindo ainda passei na França antes comprei dois discos quando o Alex gravou as baterias quando o Alex gravou as baterias você tava lá? não eu nem ia mais pro estúdio nem eu nem o Rafa a gente nem ia pro estúdio curioso agora me lembrei de um negócio que você diz no documentário que você fala o Rafael foi literalmente proibido de entrar no estúdio o Charlie proibiu ele de entrar no estúdio? é meio que isso cara meio que isso o Charlie queria tudo muito rápido cara então vem cá aqui que eu grava logo aí o Keir Hansen vem cá e grava logo Sasha vem cá e grava isso que eu vai rumo logo queria velocidade cara ele não queria saber que era o primeiro disco de uns moleques do Brasil que tinham personalidade que estavam no primeiro trabalho em estúdio ele agiu como um burocrata cara eu não sei como aplaudem ele por isso cara ele não tem que ser aplaudido por isso isso é é um dos pecados do produtor no primeiro disco de banda isso não se faz com artistas no primeiro disco de banda uma banda que já tá ali quebradinha emocionalmente você ainda faz isso cara você destrói você transforma uma banda numa banda de de casa quadrada cara o arquiteto dessas bandas não tem mais saco pra fazer uma puta obra cara você vai lá e faz arquitetura simples e vira pragmático e foi isso que ele fez é eu não consigo entender como os caras talvez não eles não verbalizem isso mas não enxergar isso é de uma burrice artística e intelectual muito grande honestamente é é uma é assim é muita falha isso tô sendo honesto seguindo aqui ah você volta pro Brasil junto com a banda então não eu voltei antes mas é eu voltei antes é onde eu voltaria já porque eu ia ficar durante um mês que era o prazo eu e o Luiz íamos ficar um tanto de tempo voltar pro Brasil daí ia gravar guitarra os caras iam ficar tanto tempo voltar pro Brasil entendeu a ida do André antes já foi uma merda ali aquilo já foi um cocô cara ele não foi no avião com a gente foi antes ali já começou a merda entendeu já começou o projeto vamos endeusar André que não era o objetivo nenhum da banda era uma banda cara não era a banda do André Matos era uma banda ali começou esse projeto ali a gente já viu que tinha descambado a bagaça toda ok quando você volta pro Brasil da Alemanha você volta ainda como baterista do Angra eu pergunto isso porque eu gostaria de saber qual foi o momento exato no qual o Marco Antunes deixou de ser baterista do Angra eu sei que houve esse episódio de que você teve de fingir que tava com um problema nos braços teve de enfaixar os braços tem de nit então em que momento exatamente você foi desligado da banda alguém te desligou você se desligou como é que foi isso foi na casa do Toninho foi esse dia que eu te falei anteriormente e você discutiu com o Toninho não eu não rompi com ninguém na verdade rompi com todos obviamente não perdão o Toninho falou e aí Marco você quer seguir nisso aquele papinho furado você não quer esse som sabe eu não tinha mais clima falei não né Toninho pelo amor de Deus eu tô fora vem aqui pra ver como vão ser os direitos como vão ser as coisas que também não foi nada resolvido era tudo muito bambembe no Brasil na verdade tudo foi muito bambembe as pessoas acham o Limbi empresário do Halloween cara o Limbi foi o primeiro empresário do Halloween morava num apartamento de 15 metros quadrados era todo mundo pobre cara fodido o cara conseguiu um contrário também não era o Limbi não era nada era o Limbi pra gente era o máximo mas não era não era era um cara que trabalhava no underground que tinha canais de lançar por licenciamento no Japão que a gente deslumbrou que ia ser do caralho e tal claro que foi do caralho pra eles depois super legal nem um terço do que poderia ter sido mas foi mas a coisa não é como todo mundo pensa cara o perrengue não é só a pensão da tia lá o perrengue é tudo o perrengue é Toninho o perrengue é Limbi o perrengue é briga a gente começou a construir um castelo num terreno movediço cara muito ruim muito ruim a gente foi muito apressado na verdade na minha opinião vou repetir o que eu falei no começo a gente deveria ter esperado mais ensaiado mais composto mais feito mais shows virado uma banda de verdade conquistado outras gravadoras mostrando o que a gente queria fazer de verdade mas nada disso aconteceu foi tudo muito violento quando o Toninho entrou e quando houve essa primeira briga do Rafa com o André que a gente também não sabia as coisas ficaram muito rápidas então vamos fazer essa merda logo não sou uma amiga porra nenhuma e vamos fazer isso dar certo não dá pra rolar assim né gente é uma banda que vai brigar pra sempre por isso que agora eu aplaudo eles que parece que eles estão numa harmonia bonita uma banda que se dá bem você ouve as músicas o disco flui no som você já sabe você ouve um disco que flui que a banda tá fluindo você sabe no disco quando você trabalha com isso você sabe no disco então eu acho que foi um strageiser o Angel's Cry tinha que ter sido gravado depois talvez nem da forma que foi gravado enfim são muitas variáveis né é a minha opinião mas eu voltando só pra ser objetivo saí na casa do Toninho num sofá velho lá com o braço engessado e foi uma decisão sua foi minha e de todos né do Toninho também o cara não me deixou opção quer dizer eu já ia sair é mas não me deixou opção você não quer tocar isso você vai estudar pra fazer isso eu falei lógico que não eu não quero tocar isso aquilo ali eu não quero tocar cara pra sempre não óbvio que não não nesse período no qual você teve de voltar pro Brasil e nesse nesse meio tempo antes da sua saída da banda você conversou com os membros você teve conversa com o André com o Rafael Kiko Luiz Rafael só como é que foram essas conversas ah cara tristes né irmão porque nem ele conseguia contar pra mim as coisas que aconteceram com ele lá eu fiquei sabendo pelas pessoas depois um pouco por ele ali foi tudo muito traumático cara a Alemanha foi um processo traumático pra gente não foi foi muito mais de trauma do que de aprendizado pra todos nós inclusive pro André eu tenho certeza disso ele pode nunca ter falado isso mas eu tenho certeza que foi desde a gente fumando na cara dele no estúdio até as chatices do 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 e quando a arte vira pragmatismo você faz música de tiktok de 30 segundos igual José Felipe aí tudo bem mas quando você tem uma banda cara você quer ter uma carreira séria com uma base de fãs, fazer uma coisa bonita, cara, você tem que deixar fluir, não dá pra ser pragmático o tempo todo tem que ser pragmático nos contratos sabe, nos horários aí tudo bem, mas na relação entre banda produção, banda a banda cara, a coisa tem que ser boa você só pode ter esse tipo de confronto depois de 15, 20 anos de banda aí é normal até, né as pessoas são de saco cheio, estão ali pelo dinheiro fazem a turnê caçar níquel, aí é normal mas 3 anos de banda se tem esse clima, velho porra pode desistir de ser o Metallica mesmo vai ser no máximo o que é hoje não tem como vou fazer uma pergunta aqui, mano que mandaram no site, acho que não tem a ver com esse tema que o Marco tá falando aí o LPT Trilhas mandou aqui, na Alemanha todos dividiram no mesmo quarto da pensão, dividiram no mesmo quarto, exceto o André por que ele ficou separado da banda? tinha hábitos diferentes dos outros? o André ficava com o Toninho num quarto e no outro quarto ficava eu o Luiz, o Kiko e o Rafa ah, gente porra, tem coisas aí que não dá pra falar se o André tivesse vivo eu até falaria mas com o cara morto eu acho uma falta de respeito mas teve, teve motivos mas eu não vou falar, cara porque aí o cara já tá morto é André Matos mas não tinha nada a ver com o lance de relacionamento total, tinha a ver total é isso aí é o que ele perguntou tinha, tinha a ver mas, meu sabe, tem coisas que a gente não precisa falar, né gente é não tem necessidade bom, eu vou continuar aqui na minha aqui mas aproveitando pra falar pra galera da promoção que tá rolando agora, né aí, mais uma vez acho que talvez seja a última vez que eu vou falar tamo rolando um sorteio aí cara quem chegou agora quem fizer super chats aí de 25 reais mínimo tá rolando aqui, ó a camiseta do Aranhas Negras cara todo mundo quer isso aqui, hein, cara ó tem até aqui cedido aqui pro pessoal do pessoal lá do do arquivo Rock Go, né é uma hã? tá no chat inclusive tá no chat aí meu amigo aí do arquivo Rock Go cara, é nominal aqui do do André, né tem aqui um que câmera botou? tem esse aqui aqui, ó do André André Matos então tem aqui, ó o Rock Go de 2004 Aranhas Negras meu foi legal, hein bem legal, cara achei bem legal mandaram pra gente poder sortear aqui na live temos DVD episódio 2 que que tem essas histórias com o Marco Conta tem essa parte do Angra bem 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 explicadinho aqui óbvio que a gente tá desmiuçando muito mais aqui o filme acaba tendo duas horas não dá pra gente colocar tudo então você que tá aqui na live tá ouvindo histórias que não estão aqui, né mas episódio 2 aqui poucas unidades são das últimas tá? que tem lá na na lojinha então se você não ganhar por uma casa se quiser adquirir adquira porque vai acabar, cara não vamos fazer mais porque só faz fora do Brasil isso aqui é importado porque já vem importado porque não faz mais no Brasil então cara, aqui ó episódio 2 vai no kit vai no microfone tá, vou falar no microfone nosso diretor aqui falou falar no microfone temos aqui também, ó Holy Land que cedido pelo nosso amigo Dener Ariane Holy Live Holy Live Holy Live boa, Manu Holy Live cedido pelo nosso amigo aí Dener Ariane lacrado também fora de catálogo bom, vai nesse kit mais um bottom que é lançamento lá da nossa lojinha bottom André Matos aqui também o pessoal tá comprando bastante esse bottom aqui e esses adesivos eu sempre entrego para as pessoas que eu achei na casa do André um bolo desses adesivos então eu entrego adesivos e postcards aqui do André do lançamento do Mentalize isso aqui é alemão então vai junto aí de presente então superchat a partir de 25 reais tá concorrendo vamos lá que talvez seja a última vez que eu tô falando sobre isso é possível eu ia ter o banheiro ali rapidão vocês enrolarem vai lá vai lá vai que vai isso aqui acaba sendo isso daí o apresentador vai no banheiro o convidado vai no banheiro então galera aproveitando que o Marco foi no banheiro tá valendo esse superchat tanto para tanto para essa câmera aqui que eu tô não tô acostumado com câmeras essa aqui tanto para quem está assistindo pelo Ibagens no chat do Ibagens como no nosso do Doc a gente tá com bastante perguntas aqui no superchat a gente tá lendo dentro do possível aqui as perguntas tem bastante coisa que eu e o Manu já para manter a linha de raciocínio a entrevista é bem aproveitada manter uma cronologia então galera a gente vai fazer a pergunta de vocês quando chegar a hora daquele assunto que você tocou aqui obviamente que a gente ainda quer falar sobre o que o Marco fez pós-Angra então acho que todo mundo que é fã gostaria de saber o que ele tá fazendo ele é um excelente músico um cara talentosíssimo e cara a gente vai falar dos trabalhos dele aqui também então fica por aí outra coisa siga a gente nas redes sociais André Matos Doc se você tá aí assistindo pelo Ibagens segue a gente lá se você tá assistindo pelo André Matos Doc siga o Ibagens também tem entrevistas toda segunda-feira lives toda segunda-feira tem entrevista sempre muito bacana na sexta né Manu sempre a maioria das entrevistas é exatamente as que são de personalidades estrangeiras né que fala outro idioma ele acaba botando na sexta porque ele faz a legenda pra vocês aí ler tem um monte lá que putz Mike Mandini tem um monte de cara legal lá então sigam também pessoal lá o Ibagens então vamos fazer a live tá sendo essa interatividade justamente pra gente se ajudar aí né então se você não tá nenhum dos dois cara já entra nos dois vai ter as coisas do documentário a gente tá fazendo um canal pra clube de membros lá no nosso YouTube com cenas deletadas dos episódios e também com besides esses besides que a gente comentou aqui que o Marco falou que o Manu comentou falou pô você falou num besides lá coisa que não estão no filme que estão lá no nosso besides então material exclusivo pra você que nos ajuda porque o filme é isso cara a gente faz tudo isso daqui pra poder ajudar o filme e cara vou falar uma coisa que eu nem ia falar mas eu vou falar cara é exatamente vou fazer isso o Marco cara ele negou várias entrevistas pra várias pessoas inclusive ele falou que vários podcasts ficaram falando pô cara você vai lá no cara nunca veio no meu e não sei o que não sei o que cara ele topou fazer com o nosso aqui quando ele ele topou fazer ele falou cara eu só vou fazer se você estiver junto comigo porque eu quero ajudar o filme eu quero tá junto com você nessa parada do filme então cara tudo isso aqui que a gente tá fazendo né pô toma aqui no Demetro segunda-feira o Demetro nem abre o pessoal do Demetro cedeu espaço pra gente aqui então fazer tudo isso aqui justamente pra ajudar o filme o filme é independente não tem nenhum recurso não ajuda de ninguém de nada de nenhum empresário de nenhuma gravadora de nada é na raça que a gente tá fazendo isso daqui então é pra vocês então ajudem a gente aí deixem o like a última vez que eu vi é que tinha 15 likes cara porra tava uma hora simultânea quase 200 pessoas a conta não bate galera deixem o like aí se inscrevam no canal aqui tanto no Ibagens quanto no nosso e cara vamos fazer crescer aí a cena isso aqui é inédito o Marco nunca sentiu a vontade nunca quis falar com ninguém cara e tá falando com a gente aqui porque a gente desenvolveu uma amizade a gente se encontra sempre na balada sempre conversa e pô cara vamos fazer sim cara vamos fazer sim então aproveitem o momento aí e cara ajudem a gente aí porque ele tá ajudando aqui ó nem gostaria de estar falando sobre esses assuntos aqui tá falando com a gente então ajudem a gente aí passo a bola novamente lá pro Manu segue daí Manu maravilha reforçando pessoal eu tô vendo aqui aqui no canal do Ibagens tem 225 pessoas e 144 likes e também tem 170 pessoas no canal do Anderson e 101 likes a conta não fecha tem que ter mais like do que gente tá então eu sei que não é todo mundo que pode contribuir com super chat não é todo mundo que pode contribuir na vaquinha mas apertar o joinha todo mundo pode tá então apertem o joinha é de graça aperta o joinha porra aperta esse joinha caralho o Marco pediu rapaziada então é assim quanto mais like tiver mais o algoritmo do Youtube vai reconhecer que esse conteúdo é relevante e vai recomendar os dois canais na aba de recomendados então a gente reclama tanto que não tem conteúdo sobre heavy metal cara o like de vocês ajuda muito os nossos canais serem recomendados na aba do Youtube então isso aí é de graça ajuda bastante por favor deem o like seguindo tá faltando tesão nesse meio né cara isso porra aperta o like com tesão por favor é porra sem tesão não há solução eu tenho uma última eu ouvi nossa diretora que falei ó essa frase é minha senta o dedo com tesão porra você é para ter que ir para o direito né mano Marco o seguinte eu tenho uma agora vai ter like eu tenho uma última pergunta para falar sobre o sobre o período da Alemanha que você falou que o André ser maior do que todo mundo não era visível antes da Alemanha tudo veio à tona na Alemanha inclusive essa parada dos direitos autorais não ou isso foi algo que só veio depois cara para mim isso veio quando eu abri o disco né cara porque era uma coisa que primeiro que ainda não tinha sido conversada só para começar o assunto a única vez que a gente tinha conversado sobre isso tinha muito tempo e o combinado era que todo mundo ia assinar tudo enfim mas depois virou outra coisa né a partir do momento que eu voltei eu já não peguei mais a mão de nada o que estava registrado em meu nome estava registrado o que tinha que ser feito formalmente foi feito só que na hora que você abre o disco e vê ali prensado e o que realmente vai ser recolhido de direitos não estava o que foi combinado lá atrás né então eu não acompanhei esse processo é difícil para mim responder porque eu não sei eu não sei quais foram as conversas deles com o Toninho qual foi o acordo interno ali da banda não faço a menor ideia eu não sei o nosso acordo era de era de assinar de assinar as músicas coletivamente no começo né só que depois que eu saí eu já perdi a mão não sei realmente não sei eu fiquei muito tempo sem ter interesse por isso também fiquei bastante tempo sem querer ter contato etc normal né foi uma época difícil mesmo ali ali porra todo mundo moleque as coisas acontecendo você gera um certo trauma né não tem como não então eu fiquei meio afastado um tempo propositalmente mesmo perfeitamente bom tem dois super chat aqui do Rafael Correia que combinam com as próximas perguntas que eu ia fazer em um inclusive eu agradeço o Rafa em um ele fala Marco tinha pressão na gravação do Angels Cry por conta do Viper ter contrato com o Japão e estarem gravando o Evolution não cara aliás foi muito legal quando a gente foi fazer uma conexão de voo em a gente tava indo a gente foi fazer a conexão a gente foi fazer a conexão em Frankfurt em Frankfurt a gente encontrou com eles eles voltando do Japão e a gente indo pro Japão eles voltando do Japão a gente voltando da Alemanha ou do Japão e a gente indo pra Alemanha a gente se encontrou no aeroporto a gente se encontrou indo cara na conexão foi muito legal e só o André não tava todo mundo do Viper távamos todos nós menos o André que o André foi antes e foi muito legal cara não tinha preta nenhuma pelo menos cara eu sempre mirei muito bem com o Pedrão o Pit a gente chama de Pedrão com o Pit com o Ives com o Felipe eu sempre mirei muito bem com eles com o Gui com o Batera porra adoro o Gui nunca cara honestamente essa treta é muito mais de pessoal por fora do que entre nós porque eu particularmente nunca tive treta nenhuma com nenhum deles e gosto muito deles até hoje muito mesmo adoro os caras admiro e adoro os caras acho do caralho o Evolution inclusive acho o melhor disco do Viper acho foda eu também acho pra mim é o melhor disco do Viper não terei como desenrolar mais esse assunto porque é isso da minha parte da parte do Rafa eu sei que nunca teve treta nenhuma do André também não André amigo do Ives pra cacete que eu saiba não isso é muito mais fofoca do que verdade honestamente maravilha e ele manda uma outra pergunta que eu também que já tava na minha pauta eu vou aproveitar pra fazer ela agora ele fala o seguinte Marco como foi gravar o primeiro álbum do Wizards um baita álbum depois que tudo ocorreu no Angra e o primeiro disco do Wizards é incrível e era uma banda também assinada pela JVC na época e eu que toquei batera eu produzi e toquei batera só que não foi a mesma história veja bem é diferente foi outra história foi gravado no Brasil foi gravado no New Studio do The Bone que é um tecladista que tocou com todo mundo foi um side man e um músico de estúdio absurdo o estúdio era dele e do Skiavon do RPM dos dois o New Studio ali perto do aeroporto de Congonhas em Moema na verdade ele não é Moema ainda mas é por ali em Genópolis ali na Zona Sul cara foi muito legal foi trabalhoso eu produzi junto com Atila Ardanui com o irmão do Edu Ardanui Eduzinho Dr. Sim etc Edu né quem é Edu Ardanui Edu Ardanui eu fiquei maior surpreso quando os caras me convidaram pra produzir e foi um trabalho de pré-produção tudo que não tivemos com o produtor de lá a gente fez aqui a gente fez pré-produção acompanhou os ensaios acompanhou os arranjos antes é os caras são mega talentosos né cara o Christian putz o Christian pra mim é um dos maiores compositores de metal do Brasil um dos maiores cantores de metal do Brasil eu não entendo como é que esse cara não não transcendeu esse país cara honestamente eu acho ele um um artista fora da curva assim o Christian Passos é um artista fora da curva e foi muito divertido né cara primeiro que foi minha primeira experiência realmente produzindo né porque eu tava na época já aprendendo eu era auxiliar de estúdio aí engenharia de som nada a ver com produção quer dizer tem né as pessoas confundem uma coisa com a outra faz parte da produção faz mas engenharia é uma coisa produtor é outra mas eu já tava estudando engenharia de som com o Felipe com o Odete e tal tava de auxiliar dele anos depois a gente veio a ser sócios mas nessa época foi assim os caras me convidaram veio o telefonema do Christian fiquei muito feliz topei na hora e foi um trabalho longo cara foi um trabalho extenso foi um trabalho que teve investimento bom de grana e desde a seleção das músicas do repertório a convivência em estúdio foi tudo muito divertido foi tudo muito legal fluiu da melhor maneira possível assim demoramos até mais do que deveria estourou o orçamento mas valeu muito foi um momento muito legal e é um disco cara que realmente você tem razão é um dos melhores de heavy metal do Brasil mesmo o Charles é fantástico então o Charles na verdade o Charles é foda o Charles hoje é um papa da locução da locução pra musicais e etc etc o Charles é um cara que sabe tudo de música ele participou de algumas músicas a gente teve vários convidados no teclado nos teclados arranjos vozes o Charles foi uma colaboração assim efetiva tem participação dele em quase tudo ele não era da banda mas ele era um colaborador muito forte da banda Charles putz aliás o Charles saudado do Charles 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 é demais o cara tá bom queria aproveitar pra falar que o Wizards tá em processo de produção do seu novo disco tá eu tenho conversado inclusive com o Christian já ouvi uma outra coisa e cara tá vindo um material fodido da Wizards o cara é foda o cara é foda aguarde eu acredito quem tá produzindo o Tito Falaski ah o Tito é ótimo o Tito é foda o Tito é ótimo então tem um cara como o Christian e o Charles compondo o Tito produzindo vai vir coisa boa aí certeza Cadu na guitarra não o Cadu saiu o Cadu não dá mais agora a guitarra é o Léo mas não é o Léo e o Cadu? não ah eu achei que fossem os dois o Cadu descanou de tocar guitarra porra cara o Cadu era um absurdo de guitarra e surfava bem também acho que foi por isso que ele parou eu prefiro surfar eu prefiro surfar mas era uma bandaça tudo ali era muito legal a última pergunta que eu tenho aqui na minha pauta é a seguinte é o marco fora do metal é o marco mais conhecido por ser vocalista né então eu queria saber o que te levou a virar vocalista isso é algo que você sempre quis uma maneira que você sempre gostou de se expressar ou algo que aconteceu por alguma circunstância e falar um pouquinho sobre a sua passagem pelas bandas Sansara O Sol e tudo mais cara eu sempre gostei de cantar sempre cantei e tal etc mas eu nunca pensei em ser o frontman de banda nenhuma de fato eu nunca pensei nisso a minha primeira experiência cantando foi inclusive de uma banda foi onde eu conheci o Luiz Mariucci eu tocava com o professor dele o Márcio Vitulio baixista a gente tinha um trio de música instrumental que a gente resolveu transformar em uma banda normal de progressivo meio Marília meio pop com voz e eu ia cantar e tocar bateria isso já estava acontecendo a gente estava na fase de composição mas daí eu nunca pensei em ser o vocalista da banda de ser o frontman da banda isso foi muito por conta das demandas da vida mesmo cara não deu certo com o vocalista aqui não deu certo com o vocalista ali daí as pessoas falaram cara você não vai pra frente daí na época não tinha mesmo a gente não tinha mais opção de quem chamar pra cantar o estilo de som que a gente ia fazer e eu fui e foi assim mas é uma forma que eu mais gosto de me expressar realmente ali com o público eu sou meio MC eu gosto dessa coisa de conversar com as pessoas no palco de mostrar o que é a banda o trabalho apresentar um trabalho todo entendeu eu curto essa coisa do todo né eu gosto por isso que foi o que eu falei agora há pouco eu nunca pensei na bateria como bateria eu tocava angry eu tava cantando a música não tava ali concentrado na minha bateria nas viradas eu tava pensando eu tava curtindo o som como vocalista eu faço isso com muito mais facilidade né eu até menos responsabilidade entre aspas porque o batera e o baixista são os maiores responsáveis de uma banda né a pica grossa vai pro batera e pro baixista sempre na minha opinião mas foi assim daí fluiu eu acabei ficando muitos anos tocando uma banda de música latina que eu era batera e fazia voz de algumas músicas daí eu acabei partindo só pra voz entrou um batera eu cantava com as vocalistas na frente e tal foi uma coisa natural pra mim como comunicador mesmo pra mim expressar é muito melhor na frente eu gosto é mal de batera né Steve Perry é um Phil Collins é outro Peter Grebel é outro quem mais vocal do Eric Smith como ele chama mesmo aquele menino esqueci o nome dele como ele chama como ele chama mesmo ele também era baterista aquele moço é baterista você nunca viu gravação o Tyler era baterista cara aliás é um chato né cara você vê os DVDs das gravações de batera do estúdio ele enche o saco dos bateras assim num nível mas num nível na hora da produção da bateria que você trinca com raiva do Tyler porra cara mas sim o Tyler era penteiro todos esses caras eram batera também era batera ó já aumentou viu o Phil Collins o Chris Cornell era baterista também exatamente mais um porra tô bem acompanhado pra caralho uma ligação aí exatamente pessoal seguinte um comunicado pro pessoal que tá aqui no canal do ImbagensCast olha só esse aqui é o link pra você virar membro do canal do André Matos tá André Matos Doc é um canal que precisa de apoio é um canal que eu já falei isso o Anderson é um herói por fazer esse documentário do André Matos primeiro que ele é maluco né o cara vai fazer um documentário independente sobre metal no Brasil é loucura então apoie em três partes pois é em três partes coisa de maluco então apoiem o canal André Matos Doc e também apoiem aqui o ImbagensCast eu vou deixar o link pra quem não é membro do ImbagensCast se quiser e puder a partir de R$ 2,99 por mês você vira membro do ImbagensCast este é o link pra você virar membro do ImbagensCast você virando membro você tem vários benefícios tem quatro planos de assinatura os benefícios vão desde acesso antecipado da entrevista versão estendida de entrevista participar de um grupo de WhatsApp comigo botar perguntas nas minhas pautas e tudo mais são dois canais que estão aí na correria fazendo um trampo independente e precisam muito da sua ajuda então quem puder virar membro dos dois canais é muito barato menos de R$ 10 com certeza você vira membro dos dois e a gente fica muito agradecido me pintou uma outra pergunta Marco o que você achou dos trabalhos do Angra depois que você saiu e o que você acha das formações que vieram depois a formação nova era e a formação atual e bom você falou mas eu gostaria que você respondesse o que você achou com mais detalhes do último disco do Angra do Cycles of Pain cara o Angra é uma banda que só teve músico bom então é muito difícil você fazer qualquer tipo de crítica musical ao Angra nenhuma formação deixa nada a desejar tudo tem suas qualidades eu só acho que eles se encontraram agora ainda mais o Rafa que é um cara super resiliente não teria a resolviência do Rafa por exemplo ele chegou hoje numa banda que eu acho do que aconteceu até hoje é ideal eu gosto muito dessa mistura que eles fazem no disco novo eu acho que eu consigo enxergar arte ali entendeu eu não via muita arte depois do Holy Land via músicas muito boas músicos excepcionais Edu fora do lugar dele naquele momento não era o lugar de conforto do Edu coitado cara ele pegou uma responsabilidade muito grande depois da saída do André o André era um cara fora da curva pro que era o Angra porque não adianta todo mundo ficar nessa cisma isso é uma coisa que é importante ser dita o melhor cantor não é o que canta mais agudo o melhor guitarrista não é o que toca mais rápido é o que se expressa melhor e o que faz as pessoas sentirem mais coisas então só que ele entrou depois do André já com uma discografia muito considerável com uma base de fãs gigante que o cara tinha que acompanhar as expectativas dos fãs eu acho que isso prejudicou muito inclusive o problema de voz que o Eduto teve eu não via o Edu à vontade ali não via uma banda à vontade ali agora nessa formação nova eu vejo os caras se conversando até por conta eu acho do Felipe do Batera os caras são caras mais novos mais dinâmicos com novas ideias eu acho que os caras deram essa vida entendeu e ao mesmo tempo eles são tão pragmáticos como todo mundo que passa pelo Angra são aqueles músicos sérios estudiosos então casou ser pessoas que tinham algo a trazer mas ao mesmo tempo tinham esse compromisso de serem mega instrumentistas virtuosos então eu acho que casou como uma luva porque os caras transformaram o Angra hoje eu acho que eles estão numa fase ideal e o Fábio é cara o Fábio é incrível que cantor incrível é um cara incrível é um cantor incrível é um cara eu gosto muito no palco gosto muito da postura dele entrevistas é um cara muito bacana é um cara muito bacana eu acho que eles estão no ponto ali eles estão na melhor fase honestamente eu sinto que eles estão numa fase muito boa até entre eles eu acho vendo de fora eu torço torço pra que seja maior agora entendeu agora que eles se acharam sabe que a coisa está redonda eu torço pra que voem mais alto de verdade mesmo honestamente sendo muito honesto é o que eu quero pra mim também que legal e eu também adorei o Cycles of Pain assim como você você também curtiu o disco né puta eu amei o disco que participação da minha amiga amada nossa Vanessa 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 Moreno é Vanessa Moreno destruiu inclusive ela vai fazer um ela vai participar de uma das músicas do disco da minha banda também que a gente vai ter alguns feats no disco no disco de estreia do sol a Vanessa é um ponto fora da curva uma musicista uma artista incrível cara que só contribuiu ali também gostei puta o disco é um descaço qualquer dia a gente pode falar eu vou ouvir ele com mais calma assim tecnicamente pra gente ter essa discussão melhor a gente faz até uma brincadeira rápida assim faz uma mini live e o baterista Marco Antunes quando ouve hoje os arranjos do Bruno Valverde o que você acha dele como batera cara não dá pra não achar que o cara é um mega instrumentista todos são a gente só tem estilos muito diferentes mas não é porque é diferente que é ruim eu sou mais tinha Eloy sabe a minha praia a minha onda de composição de bateria é mais Eloy por exemplo o Eloy é um cara mais roots até menos cerebral um pouco mas cara é impecável não tenho o que dizer o cara é um cara impecável é um profissional na risca pode tocar em qualquer lugar do mundo não tenho o que dizer sempre foi o Angra sempre foi muito bem servido de músicos não tenho o que ser dito sobre isso os caras são excelentes Bruno é muito bom o moleque é foda maravilha Marco é o seguinte pode falar eu queria que ele já que ele entrou nesse assunto das participações no disco do sol eu quero saber o que você pode contar a galera tem curiosidade de te ouvir muita gente que me encontra fala no documentário e fala pô cara deveriam ter dado mais atenção pro Marco acho que a galera que viveu aquilo eu vivi aquilo eu vivi ali no Black Jack no São Paulo os lugares que ele frequentava apesar da gente não ter se conhecido nessa época eu já ouvia muitas histórias do que aconteceu com ele nessa época do Angra e tudo mais e sempre defendi ele porque eu sempre achei que ele fosse um cara muito talentoso então assim cara ele falando que tá fazendo isso daí eu me ponho num lugar de outras pessoas que tão descobrindo o Marco agora sabendo que ele foi tão importante pra carreira do Angra pras composições eu falo meu pô peraí mas ele saiu e o que ele fez eu quero ouvir eu quero saber ele tá compondo um disco ele até me mostrou algumas coisas você já ouviu dois singles é genial cara então pô Marco eu queria muito que você falasse sobre isso pras pessoas que quando saísse fossem atrás disso cara porque não sei ele já me contou alguns que tão ali participando alguns ele obviamente não pode falar mas o que você puder falar eu acho que é ótimo né Manu pra galera quando saísse inclusive perguntaram aqui o que que tem de música sua no Spotify nas mídias digitais hoje o que que a galera pode ir atrás pra ouvir cara as pessoas até brincam comigo né falam cara você não usa teu Instagram pra divulgar seus trabalhos falei cara na hora que eu tiver um trabalho por exemplo eu não vou ficar divulgando produção eu acho uma boa as pessoas do meio já me conhecem eu trabalho com um monte de gente eu não vou ficar divulgando meu trabalho de produção eu também não tenho o saco de pegar o violão e sair cantando sabe então na hora que eu for a banda vai ser lançada esse ano o Sol vamos esclarecer o primeiro disco dessa banda tá sendo muito especial o primeiro single eu já adianto que é como feat mais do que foda que é com o rapper lá de cima do Ceará Rapadura você ouviu Rapadura que gravou com a Locke agora com o Whindersson o cara concorreu ao Grammy é fenomenal ele é o primeiro primeiro feat do disco como todo mundo sabe eu saí do metal logo depois do Angra então é um disco de música pop mas eu acho que é um disco de música pop que até o pessoal do metal vai gostar porque é aquela música pop world que as pessoas conseguem admirar aquilo ali tô produzindo agora tô num projeto na Zona Norte com três artistas novos um de rap uma artista de rap uma cantora de rap um artista de funk e um artista de brasilidades são três apostas de alguns investidores da Zona Norte a gente tá trabalhando nisso vão ser seis meses de produção faltam três e depois disso é só o sol eu vou estar completamente empenhado no meu trabalho autoral e daí a gente pode fazer uma live falando disso no lançamento ora sim vocês vão ver meu Instagram cheio de novidade musical porque não meu eu não vou ficar enchendo meu trabalho meu Instagram de trabalhos de produção e etc sendo que eu vou focar o meu Instagram e as minhas mídias sociais no meu trabalho autoral mesmo e agora eu acho que é o momento entendeu então fiquem atentos esse ano sai o sol a bandaça a bandaça assim de música pop mas é uma banda muito legal só com músicas excepcionais um inclusive veio do rock trabalhou com o Rafinha o Rafael Chacon trabalhou na produção dos trabalhos do Rafa e tal eu acho que todo mundo vai curtir e acabei de fechar também uma parceria com a Dueto a editora Dueto que é uma das maiores do Brasil que vai editar as minhas composições inclusive hoje até músicas que eu faço para outros artistas eles vão começar a editar também porque eu fui ghostwriter ghost songwriter durante muitos anos e agora a Dueto me convidou para ser compositor deles também além de ser a editora do Sol então tem várias coisas acontecendo agora direito entendeu agora eu vou sair como artista mesmo é assim dos trabalhos dele que eu conheço mas você ouviu já quatro músicas três ou quatro ele ouviu já uns três singles ele falou pô ouve aí cara o que você acha é muito foda cara porque olha só eu vou contar eu contei para ele só uma coisa vai ter Heleno também que ganhou agora o Canta Comigo Heleno também é um dos feats já contei dois Rapadura e Heleno falei da Vanessa vai ter Vanessa Moreno também foi para o Dito do Angra cara eu contei para ele nesse essa leva de discos da casa do André e como eu falei do Ará eu peguei e mandei uma foto meu tio o disco do Sansara ele tocou no Sansara que inclusive era o Lex filho que tocou era o Zaza André Hernandes na guitarra e o Léo Mancini depois o Jack não o vocal era eu depois entrou Jack e Roger Bennett nas guitarras no lugar do Léo Mancini e do André Hernandes e aí o André tinha o disco cara do Sansara tinha aí eu perguntei foi você que você falou não fui eu eu não sei quem deu para o André pode ter sido o André Hernandes ou Rafael Rosa você também que bateram o Rafael Rosa Rafael Rosa que também tocou com o André então todo mundo ali no meio todo mundo se conhecia todo mundo fazia música e eu estou convencendo ele a liberar para vocês assistirem ouvirem o disco do Sansara que é genial para quem gosta de música pop e a gente nunca lançou aquele disco é uma pena mas tudo tem um motivo tudo tem um motivo para não ser feito e para ser feito é um disco incrível eu lembro de ter visto eles uma vez na Turma da Cultura todo mundo vê aí a Turma da Cultura do Angra tem aí um vídeo aí está na internet que tem aí os caras tocando lá na Turma da Cultura eu vi eles tocando ah você viu o Sansara na Turma da Cultura que era o Jack nessa época era nessa época era o Jack Jack Farer Jack abraço Jack gente boníssima Jack é meu irmão gente boníssima vai lá Manu cara eu acho que da minha pauta era isso a gente já está com duas horas e dez de live está falando sério? é Deus me livre eu só fumei três cigarros como pode ah eu quero eu quero eu quero uma dica de Fábio Leone como um cara fuma três más de Marlboro Vermelho por dia eu não perdi a voz pois é eu estou no terceiro cigarro já está quase parando de falar pois é cara o Leone ele é absurdo com isso né ah ele é aquele cara fora da curva ele é muito fora da curva a garganta dele é blindada cara tem nossa é uma coisa blindada assim é então o diretor está falando para eu ler o superchat tem um superchat que eu deixei por último aqui depois dos primeiros que chegou da Nancy ela perguntou assim oi Marco o que você te tirou de lição de vida depois da experiência com o Angra com todos os altos e baixos e o que você curte hoje em dia além do metal ele falou que gosta de pop mas eu gostaria de falar o que você está ouvindo o que você está tocando no teu carro no teu Spotify cara de lição de vida ele precisa de um programa inteiro se eu começar eu não vou parar então é melhor eu te responder esse outro dia mas senão não vai parar mesmo mas cara eu parei de ouvir não é que eu parei eu ouço o metal sempre mas eu ouço para vocês terem uma ideia quando eu cheguei na Alemanha você sabe quais foram os discos que eu comprei na gravação do Angels Cry eu comprei naquele momento o último da Xadê o último do Cheers for Fears e o último do Seal então em 93 foram os discos que eu comprei então cara você imagina o que eu estou ouvindo hoje eu ouço tudo eu ouço de de Megadeth e Anitta literalmente estou falando sério cara eu ouvi o disco novo do Angra eu ouço de Alok e a a nova loira do Chan não tem preconceito eu gosto de música cara de verdade sem vasilinagem assim eu ouço realmente de tudo me impressiona muito a Willow a filha do Will Smith que é um absurdo de artista eu acho ela as coisas que eu mais estou ouvindo hoje é ela assim de longe todos os discos da mulher são fantásticos acho que são três álbuns já né a Willow vocês conhecem? você conhece Manu? sim nossa eu acho foda estou ouvindo muito estou ouvindo bastante coisa de as bandas de prog gente também que estão enrolando bastante tem coisas muito legais do gente assim as bandas de gente puta cara tem muita coisa boa estou ouvindo tudo estou ouvindo tudo tudo assim rap brasileiro eu sou muito fã do rap nacional trabalhei muito com rap nacional também então eu gosto foi uma fase importante da minha formação como como engenheiro de som e depois loopiando fazendo samples com o povo do rap então eu ouço muito eu ouço de tudo agora voltei a trabalhar agora com esse artista de rap estou me reconectando com essa galera botando guitarra no som deles também botando guitarra no pop de outras artistas outros artistas cara eu gosto de música eu gosto de gente que faz coisa com o coração essa é a minha essência o essencial é isso ó põe aí acabaram de perguntar que eu estou louco para perguntar se você gosta de Jorge Matheus cara você gosta não gosta não gosta ele é do meu ele é do meu claro que ele gosta eu acho o Matheus o Matheus é um cara muito legal um cara fora da curva um cantor muito legal que deve ter um chip que ele fabricou com a voz dele tem um chip Matheus e um chip Marília Mendonça que eles venderam para os outros cantores o resto todo veio na bota copiando o Jorge e a Marília impressionante sou muito fã do Jorge e da Marília Mendonça eu acho foda mas tem muita gente foda esse meio do sertanejo tem mais roqueiro do que sertanejo metade dos caras são rock and roll eu estou no show eu estou no show contando para vocês eu estou no show do Jorge Matheus com uma namorada minha cara e aí eu fui então eu sou do show sei lá eu estou sempre de tempo e aí o cara falou para mim cara que legal cara vem no show do metal vem no show do Jorge Matheus e traz a sua namorada aí minha namorada não, não, não foi ele ele que me trouxe aí o cara falou assim não, não, não é possível é possível aí começou o show eu cantava todos o cara falou porra cara o cara de fivela fivela e chapéu de cowboy o cara porra cara você conhece mais do que eu o Jorge Matheus cara eu estou ouvindo muito New Country também muito New Country sim, sim o Jack é especialista nisso o Jack é o eu acho que é o cara que mais conhece New Country no Brasil exatamente é Carlinhos Ayaia sim Carlinhos Ayaia para quem não sabe Carlinhos Ayaia é um guitarrista e produtor excepcional que a gente tem que o cara ele é diretor musical há anos do Villa Country trabalhou com o Val ele tem uma essência do rock e é um dos caras mais importantes do setar nejo hoje é o Carlinhos Ayaia irmão do Paulinho Ayaia que é produtor mitológico ganhador de Grammy no Midas fez muita coisa com o Charlie Brown ganhou Grammy com CPM Paulinho Ayaia os irmãos Ayaia são fantásticos tanto na cabeça quanto na música cara a música tem que ser vivida na plenitude e tem que ser feita de uma maneira séria mas ao mesmo tempo não pode ser pragmática demais se você quer fazer música autoral é uma coisa se você quer ser side man é outra se você quer ser um músico marqueteiro de internet é outro caminho cada um tem um caminho é isso o meu caminho como artista é fazendo música autoral e hoje sendo cantor agora como produtor eu estou andando em todas as áreas e gosto de andar em todas as áreas de verdade me faz bem e o que eu recomendo as pessoas que fazem música é fazer todo tipo de música sem preconceito mesmo assim sem exigências grandes exigências sobre si mesmos inclusive é isso pessoal antes de encerrar aqui eu vou falar o Manu vai dar os recados dele eu vou dar os meus e aí depois logo depois a gente vai fazer um sorteio então última chamada como vai ser feito esse sorteio vai fazer com um sorteador online todo mundo que fez a nossa querida Sônia que está nos ajudando lá da casa dela ela vai me mandar os nomes de todo mundo que fez superchat aqui o Manu vai me passar todo mundo que fez superchat lá no Ibagens no chat do Ibagens e nós vamos sortear aqui agora um presente aqui então é o seguinte cara olha lá de novo última chamada olha lá aqui ó DVD parte 2 meu eu tenho acho que eu tenho uns 8 em casa desse aqui DVD esse aqui acho que é uma menos também tem 7 então DVD episódio 2 bonita a capa ficou legal cara foi o quem fez foi o cara que fez as capas do André linda a capa linda a capa o microfone o diretor tá dando bronca aqui aqui ó camiseta camiseta aranhas negras lá do Rock Go lá em TV Rock Go 2004 cara que é o Rock Go e tem aqui o nome do André atrás superchat daí de 25 reais tanto lá no saco do Ibagens cara eu ria muito com o André goleiro velho era muito legal cara porque ele era goleiro ele parecia aquela vocês lembram aquele desenho que tinha turi turi torá a cobra fica era uma abelhinha que usava óculos não era o André parecia com essa camisa então ele parecia aquela abelhinha que usava óculos e não via a bola turi turi torá você bota um baixinho cego no gol mano pelo amor de Deus ainda bem que tinha Luiz e o Hugo no time o Broz cara que jogava pra caramba sim o Matheus e o André do Broz ele participou do Marlario além dos moleques da Broz cara gente boa pra caralho gente boa demais e aqui ó Holy Live lacrado tá aqui edição meu já não existe mais não dá pra comprar isso mais se for comprar no Ebay você vai pagar 200 reais isso daqui então ó 25 reais você tá concorrendo aqui nesse kit e por último aqui o Botton né que é um lançamento lá do nosso do nosso canal na nossa lojinha e também vai junto aqui de brinde aqui uns adesivos e uns postcards aqui da época que o André lançou o disco solo dele um Mentalizer então vamos junto de presente pra você última chamada última chamada então pô de antemão depois eu vou agradecer mas pô cara estamos aqui antes de agradecer estamos aqui avisar que nós estamos aqui nesse ambiente que é o The Metal Bar cara você que estiver em São Paulo venha pra cá cara o Marcos não deixa mentir nós toda vez que tem show internacional deixar é mentir eu deixo né cara como que você a pessoa mentiu já deixou tô brincando todo show internacional que vem pra São Paulo todo show internacional o after do show é aqui no The Metal Bar pode vir pra cá que meu você vem pra São Paulo vai ter o Iron Man no final do ano mas tem agora Lollapalooza tem um monte de show cara eles sempre abrem até as quatro nos dias que tem show então cara vem aqui comer o Angus hambúrguer que meu é o melhor da cidade não de verdade não é jabá não é puxação de saco esse bar é muito legal a vibe é legal o clima é legal o som é excepcional a comida é foda a bebida é perfeita quem atende é demais os donos o pessoal do bar todo mundo meu esse bar é do caralho e o outro que toca não é um DJ não é nada programado é você que faz as músicas você vai lá pra pôr fim de música você faz palitinha lá e toca cara a tua música a música que você fez então é democrático você vai tocar o black metal ou o hard rock é totalmente democrático então venha fazer metal bar a chance de você encontrar o Marco aqui é grande ele tá sempre aqui é digamos que é bem grande ele tá sempre Arthur de Azevedo 637 nosso diretor tá falando aqui eu tô perto de endereço Arthur de Azevedo 637 e no Instagram é apenas The Metal Bar olha lá capas ó aqui tá o cardápio você quer capas do tipo The Metal Bar você vai encontrar aqui a gente mostrou aqui a do Angra do Viper porque é temático é tem do Destruction tem do aqui ó Destruction eu mostrei o outro ali tem do Running Wild tem tem aqui ó o Sabá cara cara é legal pra caralho cara é temático vem pra cá pra The Metal Bar você vai ver um monte de pôster de show autógrafo cara ali perto do banheiro os lambi-lambi lambi-lambi dá pra ver o rosto cara tem uma coisa muito importante no The Metal Bar tem uma coisa muito importante além de ser um bar muito bom bonito com a comida cara a comida é fantástica a bebida é fantástica o banheiro mais limpo de São Paulo é mais limpo que a que a balada mais cara dos jardins isso eu acho é a coisa que eu mais vejo num bar o banheiro tem que ser impecável o banheiro daqui é impecável cara vai ao banheiro sem problemas no The Metal Bar ó cervejas de banda que eu acho em qualquer lugar que tem todas as bandas Iron Maiden tem os whiskeys vodka do ICDC do Motorhead cara puta caralho animal isso aqui é a geladinha tá atrás da gente aqui é de louco então vem pro The Metal Bar você com certeza encontra a gente tem os pôsteres do filme também aqui tudo é feito aqui todas as coletivas de imprensa do filme todas eu fiz aqui todas os caras me abriram o bar pra fazer coletivo ou alguma coisa especial do filme então agradeço aí o The Metal Bar aqui o Fábio que tá aqui até essa hora aqui com a gente aqui tá o So o Gu cara o são os quatro o Rudney Rudney meu amigo que estudou comigo trabalhou comigo lá no Estadão cara o Rudney é o que menos vem aqui mas pô são os quatro sócios que são ó brothers viraram meus amigos já cara mas pode vir não tô falando isso por demagogia nenhuma não o Marco até na hora que falou meu vamos fazer isso junto no lugar na hora que falei que tal a gente fazer no The Metal Bar ele na hora fechou porque eu acho mais legal do que cada um na sua casa né cria uma dinâmica pelo menos aqui a gente dá risada ficar bêbado junto então venham ao The Metal Bar quando vocês estiverem em São Paulo quem for de São Paulo que é de São Paulo venham ao The Metal Bar que é um barco muito legal aí eu passo agora a bola pro Manu e meu a gente já encerra o sorteio pessoal seguinte eu tô fazendo um comentário aqui no chat que é pra vocês seguirem o Marco no Instagram tá Marco Leão Sol já que ele falou que o Instagram dele chegou o momento dele usar mais pra divulgar a banda dele ainda não chegou ainda o Instagram muito engraçadinho e político ainda é muito pessoal mas segue lá né gente veja as minhas bocheiras é divertido Marco Leão Sol então sigam ele lá que assim que tiverem atualizações ele vai divulgar e já fica o convite aqui pro Marco pra quando sair o disco do Sol você volta pra cá tá combinado e a gente vai a gente vai mantendo contato aproveito já pra agradecer primeiro a todo mundo que participou aqui na live é uma live muito especial é uma live que eu e o Anderson a gente tá planejando há mais de dois meses detalhadamente pauta organização local tudo então a gente tá ligando faltou alguma coisa cara se faltou fala aí cara não eu acho que não talvez amanhã eu me lembre de alguma coisa e fique arrependido mas não é igual mixar disco cara você nunca termina se for pensar nisso você abandona o disco é exatamente isso mas eu acho que foi uma live muito justa uma live que faz justiça a uma pessoa que merece muito mais crédito do que teve na história do heavy metal brasileiro e foi uma live que foi feita assim na minha opinião sem polemizar com ninguém sem apontar dedos pra nenhum ex houve uma houve a única a única pessoa que você falou diretamente foi o Charlie como produtor mesmo assim como produtor mas não polemizou com nenhum ex-membro pessoalmente e eu acho pois é nunca foi nem meu intuito nem intuito do Anderson era o intuito sim fazer justiça a história do Marco Antunes que é uma história que vocês acabaram de ver tem muito mais do que o que é conhecido o que é de conhecimento público o Marco foi muito mais importante pra história não só do Angra mas do metal nacional o cara produziu e gravou o Wizards enfim do que muita gente conhece então fico muito feliz de conseguir entregar essa live aqui com o Anderson a quem eu agradeço já de antemão o cara que é parceiro aqui do canal e tá mais do que convidado pra voltar outras vezes agradeço a todo mundo do canal do documentário do André Matos vocês ajudam muito o Anderson a tocar esse projeto se quiserem se inscrevam lá no Ibagens Cast e eu falo mesmo pro público do Ibagens Cast se inscrevam no canal do André Matos Doc agradeço mais uma vez a todo mundo que participou com comentários com superchats mandando like e finalmente a você Marco cara finalmente mesmo é algo olha eu já fiz algumas entrevistas com alguns caras de peso já entrevistei o Hans Cush do Blood Guardian entrevistei o James Labrie do Dream Theater já entrevistei o Mike Mangini logo depois dele ter saído do Dream Theater acho que ele foi acho que pra mim as entrevistas na qual ele falou sobre a saída dele do Dream Theater saiu no Blabber saiu em todos os portais estrangeiros mas eu acho que essa entrevista aqui é assim top 5 maiores entrevistas da minha vida eu vou lembrar dessa do Marco porque é algo a me orgulhar assim ter entrevistado você Marco foi um grande prazer uma grande honra pra mim espero que tenha sido a primeira de muitas agora e que a partir de agora você comece a participar de vários podcasts que legal essa TV não amplifica com o Rafael Bittencourt relembrando os velhos tempos acho que ia ser do caralho então eu vou fazer eu vou fazer ele já me chamou algumas vezes eu não fui porque eu falei cara Rafa eu vou quando for lançar porque vamos aproveitar esse espaço e não vamos ficar falando de Angra vou falar de Angra aqui nós lá eu não vou falar de Angra eu vou falar de produção de música de vamos dar risada falar do futuro aqui a gente está falando nesse de hoje nos próximos a gente fala de outras coisas mas o de hoje eu acho que estava devendo mesmo todo mundo pedia pra eu falar sobre isso eu nunca falei vamos lá foda-se vamos falar disso e a intenção realmente não era essa expor ninguém nem nas entrelinhas as pessoas sacam as coisas também já vão perceber e obviamente que Charles e eu nada a ver Globo e você tudo a ver Charles e Leão nada a ver ele é ele é meu ele é meu anti-crush mano ele é ele é o único produtor que eu nunca trabalharia jamais na minha vida isso foi divertido eu quero uns cortes cara vai ter bastante corte vai ter bastante corte mas eu te agradeço assim quero te agradecer imensamente espero que tenha sido tão legal pra você quanto foi pra mim e acredito que tenha sido pro Anderson mas assim fica meu agradecimento foi tão legal que passou duas horas e meia achei que começou agora há pouco nossa isso foi legal porque contando uma curiosidade pra vocês aqui da gravação do documentário quando eu gravei com o Marco cara a gente o Marco foi o último da noite a gente gravou com um monte de gente no mesmo dia a gente fazia maratonas de gravação porque a gente alugava um estúdio e ficava a tarde inteira gravando né e o Marco era o último cara e quando a gente gravou com o Marco eu falei Marco me desculpa cara eu vou direto ao ponto porque tá acabando a bateria da câmera cara olha isso bicho o cara me chama pra gravar e a bateria da câmera acabando eu cheguei Marco já vai tomar na cabeça logo de cara cara porra cara eu não perguntei cara porque acabou não dando tanto tempo cara e aqui essa live que a gente acaba não tendo um tempo determinado óbvio ninguém vai ficar aqui 5 horas ouvindo mas a gente abordou tudo que a gente queria abordar e cara finalmente conseguiu sair algo que muita gente já tava esperando né ouvir então eu também acho que foi super proveitoso a questão da gente não polemizar eu nunca vou fazer nada que eu queira polemizar e querer ah vamos fazer isso que isso vai virar um corte entendeu assim sabe não cara não é um intuito nem meu nem do Manu o próprio Manu quando a gente começou a desenvolver a divulgação o texto de divulgação da live o Manu falou cara eu não vou colocar essa palavra que talvez as pessoas podem interpretar que a gente tá querendo polemizar e tal e a gente foi mudando porque a ideia nunca foi nunca foi ser o negócio de vamos ficar lá levar o Marco pra ficar apontando nomes de pessoas que são culpadas por isso ou por aquilo até porque isso é coisa de ilusa né exatamente não faz que é um papo super bacana divertido pra caramba que a gente que o Marco que o próprio Manu falou fizemos justiça é esse que é que é que é o principal né dar voz pra ele e deixar ele falar o que precisa ser falado né o que eu vi e as vezes muitas vezes que terminavam minhas lives com o Manu a gente ficava mais de uma hora né Manu depois da live batendo papo e eu falava muito do Marco cara que a galera não conhece o Marco meu conheço o Marco o Marco faz isso faz aquilo faz aquilo faz aquilo e aí a gente e o Manu sempre quero entrevistar esse cara entrevistar esse cara ah eu nunca parei e agora tudo certo era o momento tinha que ser agora de repente tinha que ser agora acho que agora vocês vão começar a me ver mais é isso tá no momento tá no momento perfeito então é isso posso agradecer também? claro mas vamos fazer o sorteio primeiro ah vamos aí você agradece isso aí a gente dá a palavra deixa a palavra final com o Marco depois do sorteio claro óbvio com toda certeza companheiros vai lá o Manu compartilha pra mim aí por favor aí a nossa tela daqui do sorteador o Manu já me passou previamente aqui logo depois que eu falei né aqui apareceu o último superchat dele e a nossa é legal ele faz pra você aqui você só sorteia e a Sônia também a Sônia Regina também pegou todos os superchats lá do nosso canal a gente botou todo mundo aqui ó eu vou dar vou dar sei lá um tempinho aqui pra galera se manifestar se o meu nome não tá aí eu doei e não tá aí ó tô mostrando todo mundo tá passando devagar aqui ah mas por que tá aparecendo o nome dessa pessoa duas vezes porque ela fez dois superchats tá então a gente falou desde o começo que era que poderia a pessoa que fazesse dois superchats tem duas chances de ganhar ah o sorteio no superchat é é o superchat aí ó como o Rafael Correia aqui ó ele fez dois seguidos então ele tem dois aqui ó você vê outras pessoas também Graziela Pila também tem dois a Karina Ribeiro tem dois dois ou três sei lá não sei mas tá todo mundo aqui tá então se manifestem aí galera antes a gente apertar pra sortear a gente já clica aqui e aí sorteia pra nós então vamos esperar mais um pouquinho vamos lá vamos esperar o Alessandro Silveira falou que o nome dele não tá de quem? Alessandro Silveira e ele realmente mandou este superchat aqui ó ah mas é do seu é do seu Manu? não não foi no teu canal Sônia por favor cheque pra mim por favor aí ó vai lá Sônia checa pra mim aí Alessandro Silveira eu sei quem ele é e ele realmente inclusive eu acho que até vale fazer a pergunta que ele fez pro Marco qual música sua do Angra que você mais gosta? qual? qual música sua do Angra que você mais gosta? eu não sei se ele quis que você falasse das suas composições ou se música do Angra mas eu aproveito pra fazer as duas se tem alguma das suas composições no Angra que você prefere e se tem alguma música do Angra que é a sua preferida cara pra te falar a verdade a Evil One é uma das que eu menos gosto porra meu eu fiz a propaganda toda em cima da Evil One é que eu odeio aquela introdução cara estragaram a música velho aquela introdução horrorosa cara como eu xinguei no dia daquela introdução velho eu tô enrolando aqui fazendo esse teatro porque é importante a introdução foi o André quem fez? não Rafael cara aquela introdução horrível Rafinha ele sabe que eu acho horrível parece o hino dos lobinhos mano somos os lobinhos e vamos passear é horrível cara parece do acampamento da tia Sônia mano todo mundo vai lembrar da música do lobinho do Vivo One aquilo é horroroso eu tenho vergonha cara daquela introdução juro eu tenho vergonha agora a música eu acho que é a música que eu mais gosto cara puta deixa eu ver aqui não tem é o cardápio de bebidas pô ó eu vou falar duas Make Believe e Never Understand eu acho que são as duas que eu mais gosto tenho muito carinho pela Angels Cry muito assim acho foda uma música muito foda daqui a pouco eu falo vários discos inteiros né não de verdade a que eu mais gosto mesmo é Make Believe e depois Never Understand são as duas que eu mais gosto a da Vanessa a da Vanessa é maravilhosa mas eu preciso digerir melhor ainda sabe ainda não tá maravilhosa e a outra que eles gravaram com a Amanda Summerville é qual que é o nome da música Tears of Blood é linda é linda é que não é aquela que pega na minha veia sabe mas é eu gosto muito eu gosto muito também da Nova Era acho foda uma música muito foda muito boa o Edu o Edu é um grande compositor cara vocês precisam ver o Edu compondo pop cara o Edu tem uns reggae fantásticos ele devia ter botado isso pra outros agentes gravarem ele tem umas músicas em português o Edu cara que são excelentes excelentes tem o Edu aí cobrem ele cobrem o Edu peçam pro Edu na próxima live cantar umas composições dele em português que é outra onda cara é muito louco o Edu tem umas músicas que parecem Cidade Negra que são boas pra caralho ele não mostra esse lado dele cara o Edu é um baita compositor de música popular oi ele é Caissara o Edu é Caissara muito bom deixa eu botar aqui de novo a tela é que agora eu eu também era amigo a segunda parte então vamos lá de novo mostrando todo mundo vamos lá se manifestem aí eu acho que o Alessandro já tá e entrou mais outras pessoas que a Sônia não tinha me passado então olha lá tá vendo aqui viram aí posso mandar sortear alguém se manifesta deixa eu ver se tem alguém aí falando aqui no nosso no nosso no nosso chat de que Nancy Mírio a nossa diretor falou aqui peraí é que o superchat passa muito rápido por isso que eu eu não consigo fazer cara eu peço pra pra Sônia me ajudar deixa eu ver aqui peraí Nancy Mírio tá aqui ó Nancy Mírio tá aqui Nancy Mírio podemos então pra gente encerrar aí ó boa sorte pra todo mundo aí cara que rufem os tambores os tambores vamos lá deixa eu ver ele põe uma contagenzinha aqui ó ordenar pro resultado mostrar o resultado pro clicar pro clicar adicionar contagem regressiva porque a gente vai fazer uma então vamos lá aí ó galera boa sorte aí hein foi sortear agora já foi então não pode botar os dois então eu tiro um vai faz uma data regressiva só qualquer série de separação quebra por linha agora vamos lá nunca me aconteceu isso de dar errado aqui nesse site hein falhou hein eu vou copiar todo mundo de novo eu vou abrir de novo acho que o site tá aberto desde a hora que a gente começou a testar as coisas aqui ele deve tá lá uma bugada então eu vou copiar todo mundo de novo desculpa aí hein galera e vou e vou abrir de novo quem sabe faz ao vivo o nosso diretor tá falando aqui mas a graça dos podcasts é essa né cara quem sabe faz ao vivo essa é a diferença é o mais humano né os caras tentam copiar isso na televisão hoje né exatamente e não fica legal não fica legal não fica vou botar de novo aqui ela vai reabrir eu nunca me aconteceu esse site é muito bom você tá parecendo o homem broxa nunca me aconteceu é nunca me aconteceu nunca me aconteceu antes nunca me aconteceu antes nunca brochei ai você é muito gostosa você é muito gostosa pra mim ai gozei rápido que você é muito gostosa é desculpa de macho ai você é muito gostosa nunca me aconteceu antes agora vai hein vamos ver agora vai hein sortear agora porra mano agora vai rapaz olha lá olha lá a contagem bonitona hein bonitona gostei dessa contagem aí é a IA trabalhando por você e uma musiquinha velho é rock? caramba graziella pila graziella pila a vencedora graziella pila graziella pila 10 nota 10 e olha só aquele negócio de que quem mandar mais tem mais chance ela mandou um monte de superchat então parabéns pra ela ô cara você sabe que eu adoro eu adoro locução né eu fiz vários é vídeo audiolivro audiobooks pra crianças muito legais com Douglas Las Casas meu umas editoras muito legais eu acho muito bom cara acho divertido isso vivo também vivo fiz eu vou fazer meus últimos agradecimentos aqui daí eu passo a bola aqui pro Marco cara queria agradecer primeiramente ao Manu cara por ter topado aí a gente fazer essa loucura eu não conseguiria fazer tudo isso aqui sem ter uma pessoa pra me ajudar aí a fazer as perguntas fazer a pauta tudo mais obrigado aí pela parceria e por acreditar sempre no documentário tá sempre junto com a gente aí não tinha pessoa mais gabaritada pra fazer isso do que você muito obrigado aí por por estar comigo no que daí né então tá então obrigado ao Manu obrigado ao The Metal Bar aqui por ceder o espaço mais uma vez pra gente cara foi incrível incrível sempre eles nos ajudando bastante queria agradecer nossos amigos aqui que fizeram ajudaram a gente a fazer isso tá aqui na câmera o Guto Portugal aqui que tá nas câmeras fazendo toda a parte aqui duas câmeras cara o cara tá quebrando tudo aqui com a gente fez um negócio ele ia fazer um negócio especial não só numa webcam e o meu amigo Hugo Rodrigo aqui que tá aqui também nosso diretor aqui hoje diretor de cortes aqui que tá aqui também olha lá cortando só no corte só no corte tá deixando todo mundo louco aí no corte tá parecendo clube de bola não ajuda também uma menção aqui ao Felipe que não pôde estar aqui com a gente também que me ajudou bastante fez reuniões com a gente como a gente poderia fazer isso daqui a parte técnica emprestou equipamento pra gente poder fazer isso aí obrigado aí Felipe também a Filipe Alcântara então pô cara obrigado por vocês aí estarem aí óbvio sempre apoiando a gente vários nomes que eu vi aqui no chat aqui que são pessoas que eu já conheço que são pessoas legais pra caramba que estão sempre divulgando e fazendo que o negócio cresça então muito obrigado aí a todos vocês então passo obviamente agora a palavra aos os seus comentários finais aí ao nosso querido Marco aqui imagina agradeço esse cara por ter topado a fazer imagina agora eu vim e falo só obrigado Manu primeiro cara obrigado a você pela paciência que você teve comigo você falou diversas vezes nem sempre consegui te responder você sabe que eu não eu deixo desativadas as notificações do Instagram ó vocês olha só eu deixo desativado eu acho o Instagram um saco cara agora eu vou ter que começar a usar puta eu não tenho a menor paciência pra isso a menor paciência pra sabe essa coisa de ser auto marqueteiro mas vai ter que acontecer é não tenho saco mas não dá pra fugir disso né então vai ter que acontecer então primeiro quero te agradecer porque a tua paciência e a tua vontade de fazer foram super grandes e de verdade e foi uma coisa que me incentivou a fazer nosso querido Belininho companheiro de todas as baladas das cachaças a gente tá encontrando um churrasco da nossa querida Dedé 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 que churrasco proporcionado cara a gente teve o luxo de ouvir BJ cantando ao vivo pra 50 pessoas ali foi um clubinho cara que privilégio né privilégio e aqui a Tia Lu a melhor drinqueira meu das casas das rolês indoor de São Paulo agora falando sério obrigado você também viu mano vamos se ver sexta a gente se vê sei lá sábado agradecer a vocês dois agradecer o meu isso é demais cara cadê será que ele tá fazendo hambúrguer? não tô brincando não, eu tô zoando os caras fizeram agora uma área especial de hambúrguer que vai inaugurar lá fora cara uma área Jack Daniel's de hambúrguer é mesmo? é sério depois você vai lá ver eu não vi ainda cara é uma área especial de hambúrguer cara então tô sério agradecer ao Demetal não, falando sério é a paciência de vocês que fizeram as perguntas espero que vocês espalhem isso vejam mais vezes vejam os cortes e nos acompanhem acompanhem a mim ao Anderson ao Manu a todo mundo obrigado gente vamos aí vamos fazer música fazer arte fazer a vida ficar mais leve se ajudar e ir embora que é assim que as coisas funcionam ninguém sozinho faz porra nenhuma né? maravilha é isso pessoal é assim a gente termina a nossa live de hoje tá entregue finalmente entregamos live especialíssima com o Marco Antunes espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e o Anderson curtimos fazer e quanto o Marco curtiu fazer se vocês gostaram eu faço strip-tease olha só olha só pratiquem esportes obedeçam a sua mãe não bebam como nós não bebam como passem protetor solar e por favor tomem a porra das vacinas vacina gente nossa exatamente vacina pelo amor de Deus pois é é isso é o básico mas precisa ser dito né pessoal se vocês gostaram se inscrevam nos canais apoiem o trabalho apoiem o trabalho do documentário sigam o Marco nas redes sociais e ele tá mais do que convidado pra voltar aqui espero que volte espero que a gente veja mais o Marco que é um cara que tem muita história pra contar é um cara muito gente boa muito resenha então eu acho que o público que gosta de música e de boa música merece ter alguém como o Marco pra poder admirar e pra poder seguir espero que vocês tenham curtido a próxima vai dar um violão pra gente fazer bagunça maravilha maravilha tá feito tá feito espero que vocês tenham curtido e aguardem as nossas próximas entrevistas aqui no Ibagens no André Matos Dock e as novidades da carreira do Marco e é isso aí obrigado gente e aí e aí e aí